O que é o Marx e o Marxismo? É ouvi-los, né? Vamos começar com a professora Jorgelina, seguindo com o professor Douglas e terminando com o professor de ciência. A professora Jorgelina é professora da Universidade de Buenos Aires, com doutorado em ciências sociais pela Universidade de Buenos Aires, especialista em sociologia da cultura, pesquisadora da Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais e do Instituto Gino Germano. O professor Douglas é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, com doutorado em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor do livro Gênero, Diversidade Sexual, Teoria Política e Educação e Perspectiva, livro recente de 2016. A professora Cintia, acho que dispensa maiores apresentações, né? Já está com a gente desde o primeiro dia. Professora da New School for Social Research de Nova York, doutora pela Universidade de Roma e autora de diversos livros que estão havendo lá fora. Estão começando. A professora Jorgelina, muito obrigada a todos por virem ao evento, aparecerem aqui e estarem conosco nesse momento. A professora Jorgelina, muito obrigada a todos e todas. Quisiera começar agradecendo a invitação, a entusiasta invitação que recebi de Renata hace uns meses para participar deste encontro e, sobre todo, agradecer a energia com a que han organizado este evento em momentos de crise política e econômica como a que estamos atravesando os sistemas científicos dos países latinoamericanos. Tener o coragem de juntarse a debatir, de reunirse para discutir e para pensar é algo saudável e merece um reconhecimento. Así que, muito obrigada por esta invitação. Quisiera compartilhar com vocês algumas ideias que estou começando, bueno, começando não, mas delineando, respecto do encontro entre a nación, as ideias de nación e o gênero e a sexualidade. Hace algum tempo já que trabalho sobre teorias sobre a nación e como estas teorias representam um lugar incómodo em nossas academias e nas esquerdas, no pensamento de esquerda em geral. E há um tempo que comecei a investigar sobre a intersecção, o encontro entre teorias sobre a nación e os estudios sobre o gênero e sobre a sexualidade. E é bastante pouco o que há dito até o momento, aunque é muito interessante. E me servei para pensar experiências de acção coletiva, que acompanho há um tempo e em que estas ideias circulam e formam parte da dimensão cultural de esses processos políticos e econômicos que observamos e que vocês observam com tanta atenção. Em o siglo XX, os Estados latino-americanos, já sabemos, han implementado, levado adelante programas políticos que mostramam distintas formas de conceber a nación. Nossos processos políticos actuales em nossos países, na Argentina e no Brasil, estão mostrando esta confrontação entre formas, digamos, disímiles, enfrentadas de conceber a comunidade nacional ou a qualquer comunidade. Mas no transcurso do siglo XX também podemos encontrar distintas experiências, distintas iniciativas que refieren a políticas indigenistas na primeira metade da primeira metade do siglo XX, a ideologia do mestizagem em algumas nacionais na metade do siglo XX, em que se ponia em discussão como deveria tratar esse Estado-nação a a heterogeneidade que contenia. Incluso os programas multiculturales de fins do siglo XX e sua revisão a partir das propostas plurinacionales de algumas nacionais como Bolívia e Equador, ponen esta pregunta sobre, este debate sobre a mesa. Em o presente são vários os grupos, as vertentes que discuten a pertenência da comunidade nacional e que, então, nos obrigam a repensar essas teorias que a definem como um projeto essencialmente burguês, disseminado desde um Estado, desde um grupo hegemônico que ocupa a administração estatal, e pensar que a nación é mais bem um discurso polifónico em que se encontram distintas vozes, em que entram em conflito, e que se encontram em constante revisão e reproducção. Essas são as ideias que me interessa comentar com vocês. De que maneira a nación se conforma com um processo de significação, em que essa heterogeneidade, essa diversidade, adquire diversos sentidos, em que se construiu uma ideia, um sentido de a otredade, de a diferença, e como essas diferenças se imprimem na materialidade da cidadania, como cotidianamente sobre nossos corpos em tantos espaços de disputa se imprimem esses sentidos através do que se determina viável, possível, moralmente para quem se integrou em uma comunidade nacional e tudo aquilo que é impossível, inconcebível, prohibido, não está permitido. Como sabrão, em 2018, na Argentina, se discutiu no Congresso da Nación um projeto que era sua sétima apresentação ante o Congresso, respeito do acesso livre ao aborto, para a interrupção do embarazo como política de Estado. Esos meses de fervorosa discussão que depois se transfirieron, se impactaram em discussões em distintos países, em este momento se está discutindo em México, como já sabrão. Esse processo de vários meses levou adelante jornadas de largo debate, de extenso, intenso debate, em que se colocaram em jogo não somente resultados, ideias, respeito da saúde pública, mas também ideias respeito da sexualidade, da heterogeneidade, respeito a como se pensa a heterogeneidade, nessa sexualidade, e em que se colocaram em jogo algumas ideias sobre a comunidade que se pretende construir. Vou contarles algumas ideias sobre a nação e o gênero, mais bem generales, para depois mostrar algumas imagens que me interessa que pensemos em conjunto, em que construíram e que difundiram organizações pre-vida que obviamente estavam em contra do projeto de legalização do aborto. São imagens não exhaustivas, não cubrem todas as imagens e as discussões que circularam, simplesmente ilustran e me acompanham em a discussão que quero plantear com vocês e que pretendo analizar desde essa dificuldade que a pensadora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui expressa em sua proposta metodológica de sociologia da imagem e que encerra a forte dificuldade de separar-se, de desvincular-se de o archiconocido. E esta é a mesma dificuldade que contienen os estudios sobre a vida de nación, sobre as ideas de nación que circulam cotidianamente e que impacta directamente no espaço que esses estudios têm na academia que é nulo. A proposta que faz Silvia Rivera Cusicanqui tem algo de pensamento político, de revisão epistemológica acerca de como pensamos os processos de construção cultural. Ela diz que é importante tomar distância com a inmediatez, com o habitual, com a normalidade. A dificuldade em observar essas imagens radica em que são imagens que encarnam e interpelam a sensibilidade de sectores muito amplos e o mesmo acontece com a cotidianeidade da nación. Não sei se estão familiarizados, familiarizadas com a proposta de Michael Billig, que propõe revisar a nación como aquello cotidiano, aquello banal, a banalidade de la nación refiere a circulação constante de discursos que reproducen e que reafirman uma ideia de comunidade que é uma conceptualização muito precisa, que tem elementos muito específicos. Essa proposta também me parece que encerra um desafio epistemológico, já que me subo a la conceptualização de Billig, a la lectura que faz respecto do tratamento de estes temas no âmbito acadêmico, se ha corrientemente exotizado e externalizado a ideia respecto das construções nacionales como se formaran parte de grupos de expresión de grupos fundamentalistas e nada mais, como se o nacionalismo fosse somente uma expressão violenta e nada mais, como se para a academia dos países centrales a questão nacional fosse um problema de aquelas poblaciones lejanas, atrasadas, incivilizadas. lo que sostienen estas teorias estas aproximaciones é que la nación en os países centrales se encuentra tan normalizada tan naturalizada la idea de comunidade que é moi difícil de captar moi difícil de observar e já que falamos sobre teorias sobre a nación un breve recorrido podemos dizer que durante o siglo XIX e o siglo XX se pensaron se discutieron os fundamentos da questão nacional sobre que se construiu uma nación quais são os elementos que a agrupa que legitima a a administração estatal que sostiene uma ideia sobre a comunidade a finales do siglo XX aparece a pergunta acerca de quem formam parte da nación quem foram invitados a esta fiesta os estudios subalternos e as teorias poscoloniales son as corrientes teóricas que nos ajudan a pensar estas cuestiones que abonan a pensar estas cuestiones os estudios subalternos pensando en sociedades que haviam sido colonizadas e que atravesaron un proceso de independencia cuáles de las heterogéneas de voces que componen uma comunidade nacional haviam sido incluídas nesse relato histórico e o desafio metodológico de recuperar então algumas voces que haviam sido invisibilizadas obliteradas prohibidas desse relato nacional depois desse desafio a perspectiva poscolonial nos propõe revisar as construções nacionais contemporâneas nesse rescate de perspectivas subalternas e postular que não existe um discurso unívoco e tão aceitado legitimado respeito da nación senão que conviven nesse processo hegemônico voces confrontadas heterogéneas o que Parta Chatterjee chamou a convivencia de la nación em tempos heterogéneos en clara alusión ao texto de Benedict Anderson de comunidades imaginadas que provavelmente todos e todas conozcan a perspectiva poscolonial permitiu dar a conocer alguns mecanismos persistentes de colonialismo de colonização de essas ideias sobre todo do campo do pensamento do campo acadêmico e proponer um giro epistemológico fundamental radical em que algumas categorias analíticas foram desconstruídas desarmadas historizadas pensar então a construção histórica de as categorias de gênero de as categorias de sexualidade de as categorias identitárias tem muito que apoiar essas perspectivas então temos dois corrientes que nos ajudaram a pensar uma mais bem apoiada na reconstrução do projeto nacional e outra mais bem revisando os mecanismos coloniales que dieron espaço a esses novos projetos de sociedades nacionales em América Latina temos algumas produções que revisaram essas questões e que pusieron em questão as formas de poder de exercício de poder e de dominação dentro da comunidade nacional tanto desde a perspectiva hegemônica como desde as posições subalternas quais são as políticas nacionales que pensam a diversidade que pensam a heterogeneidade e pensá-las também desde o conceito de etnia e de raza como conceitos novedosos para revisar essas construções comunitárias ideas que habían sido deixadas atrás por ser categorizaciones homogeneizadoras discriminadoras estigmatizantes são traídas de novo para pensar seu peso histórico incluso o feminismo poscolonial nos permitirá revisar essas categorias de gênero e de sexualidade que foram construídas desde dos países centrales por dizer de alguma maneira desde o ocidente e que se aplicaram de maneira uniforme e universal hacia o resto do mundo e que vão ser descritos desde esta contribuição como uma construção teórica de la modernidade então é a modernidade occidental que instala nas colonias esta forma binária de entender o mundo de entender a as comunidades de entender a sua construção e a sua organização neste ponto é onde podemos insertar uma proposta tanto metodológica como política e é a de observar os processos de construção de gênero de construção de sexualidade mas também de construção comunitária desde uma perspectiva interseccional a interseccionalidade neste momento como já foi dito em outros momentos deste encontro não refere somente a observar o cruz o entrecruzamento entre distintas dimensões de la opresão entre distintas variables que são tenidas em conta para analizar a explotação e a opresão senão que tem que ver mais bem com uma postura política frente a a investigação frente ao análise de processo que considera que estas dimensiones que estas categorizaciones estão em constante diálogo estão em constante negociación tanto na construção dos sentidos culturales que compartilhamos e que ponemos em jogo em nossas acções cotidianas como em as categorias que usamos para o análise de esses processos isso explica que alguns grupos durante as construções coloniales não somente sejam quedando estigmatizados e discriminados e que sejam reduzidos diretamente a uma posição de animalidade de incivilidade de carencia de cultura de carencia de ideas e também a perspectiva postcolonial nos permite trazer algo que me gostaria de retomar ao final e que é o internacionalismo da construção nacional nenhuma nação se construiu em soledade todas as as nações modernas que conhecemos e que habitamos e que pensamos e que discutimos se construyen em negociación em intercambio com outras nações em um sistema internacional que está composto por nações isso nos obriga a pensar relaciones entre países poderosos países menos poderosos entre distintas definições de esse poder entre países centrales e países periféricos entre países de occidente e países de todo aquilo que não é occidente e nos leva a revisar a herência colonial e as as relaciones coloniales persistentes entre os países em América Latina houve pensamentos muito fortes sobre a nação e a construção da comunidade nacional e que podemos encontrar englobados na perspectiva decolonial a perspectiva decolonial sostém um primeiro ponto que é impossível falar de estudios postcoloniales na América Latina que não é possível sostener a ideia da postcolonialidade quando o colonialismo não foi erradicado quando o colonialismo persiste resiste e existe cada um dos vínculos que se construyen nesta região a perspectiva decolonial nos permite entender América Latina como um projeto político de Occidente que se pone en práctica se pone en marcha a partir de la conquista trae a la conquista de América como un punto histórico de inflexión para estas ideas e permite pensar a la conquista de América como un punto en el que inicia una construcción de un proceso histórico de construcción de la desigualdad que toma como fundamento a la diferencia biológica el concepto de raza para la conquista de América fue vital fue central fue fundamental ya que permitió aplicar permitió adjudicar una característica biológica a la desigualdad que se construiría permitió relacionar una condición biológica y explicar a partir de esa condición biológica un proyecto civilizatorio que empezaría a tomar forma en ese momento el universo que construyó la modernidad a partir de la extensión de la colonialidad se organizó a partir de una cosmogonía de una cosmología eurocentrada habilitó una forma de conocimiento con construcciones simbólicas que se fueron instalando en nuestra propia construcción ontológica y que impactan estos estereotipos directamente en la forma que consolidamos nuestras identidades aquello que Silvia Rivera Cusican que a quien ya mencioné llama una autoidentificación negativa el escenario moderno entonces se caracterizó a partir de ahí por una concepción binaria del mundo la modernidad se consolidó en tanto existía una diferencia un estilo de vida que era considerado un otro que era considerado incivilizado y que debía ser evangelizado a partir de ese momento esa categoría binaria explica esa categorización binaria explica cómo se construyeron cómo se gestaron mitos casi universales respecto de las categorías raciales de las categorías de género de las categorías étnicas aquel subvalorado aquel que se convierte en la autredad de quien domina y quien nomina quien pone nombres consolida la existencia de ese denominador consolida la existencia de ese uno consolida la existencia de ese paradigma moderno la subalternidad puede ser pensada entonces desde ese modo o desde el modo que la piensa la propuesta de la dualidad que sostiene Rita Segato que ustedes seguramente conocen tan bien como yo quien propone pensar o partir de una revisión epistémica que comprenda la existencia de una dualidad en la que el otro no ocupa una posición jerárquica o puede ocupar conflictos de poder en algún momento pero tiene una ontología tan persistente tan visible tan identificable como la del uno entonces podemos a partir de esas ideas rechazar el unitarismo de la normatividad moderna ese unitarismo que define la anormalidad a partir de considerar natural normal central la figura masculina blanca cristiana propietaria heterosexual desde aquí es que podemos pensar entonces como la etnicidad se convirtió en América Latina como una figura de la demarcación como una dinámica divisoria entre nosotros y un ellos como es la etnicidad como constituye un proceso político a partir del que se construyen nuestras propias colectividades como esas colectividades refuerzan esa idea de unicidad y heterogeneidad a partir del encuentro con otras y como se sostiene esa idea de otredad aún en las comunidades nacionales que integramos para este punto es vital es fundamental el concepto de colonialismo interno que algunos autores latinoamericanos han desarrollado y que es tan interesante y tan poco analizado tan poco estudiado por lo menos hablo de mi recorrido académico de las universidades en las que en las que trabajo en las que estoy en este momento este concepto que no se revisa y que refiere a la coexistencia de dos polos de una relación desigual en un único proceso histórico y que sirvió en el siglo XX para aquellos autores que revisaban el indigenismo para denunciar la persistencia de esas relaciones de subordinación aún en las sociedades nacionales que seguían un modelo modernizador esa matriz estructuradora opera hasta el presente y es responsable de las bases materiales y simbólicas sobre las que las mujeres sostenían su autonomía previo a estos procesos nacionales y es responsable de la persistencia de esas formas de dominación en estas construcciones modernas en ese mecanismo son las mujeres las que ocupan el rol más marginalizado en esos proyectos étnicos hegemónicos van a recibir asimismo un rol de reproductoras de la cuestión étnica la tercera explotación la tercera forma de explotación el trabajo fuera del hogar el trabajo en el hogar y además el rol de reproductoras de las costumbres de las ideas de las formas artísticas de las formas morales de esa comunidad étnica además de la reproducción biológica les cabe nos cabe la reproducción cultural a partir de las cuales esas formas van a ser preservadas la relevancia entonces de observar el entrecruzamiento entre la construcción nacional y las categorías de género radica en poder revisar cuáles son los grupos entonces que quedan por fuera del entramado hegemónico y aún dentro del entramado hegemónico cuáles son los grupos que ocupan lugares diferenciales en esa idea de comunidad que mecanismos implementa el estado como administrador de esa idea de la nación para sostener esas desigualdades para mantener la legitimidad de esta idea en ese sentido es importante retomar la revisión que se ha hecho hasta el momento de la división entre lo público y lo privado y pensarla en clave de ciudadanía en clave de la cuestión nacional la interconexión entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado es lo que debemos subrayar para rescatar esa interdependencia mutua entre ambos espacios para revisar la idea de separación del ámbito privado y entonces el confinamiento en que ubica a las mujeres dentro del ámbito doméstico y explica su exclusión del ámbito de lo público y entonces su exclusión de la construcción de la historia nacional y su exclusión de los procesos de discusión política los enfoques que entienden entonces al nacionalismo como una construcción solamente del ámbito público legitiman que esas mujeres queden por fuera de esa construcción y que sean confinadas al espacio de lo doméstico un espacio que no tiene nada de privado un espacio donde el Estado regula relaciones matrimoniales prácticas reproductivas formas de la propiedad etc. en el espacio doméstico las mujeres que quedan reducidas al rol de transmisoras intergeneracionales de las tradiciones culturales van reproduciendo y confirmando esas fronteras simbólicas que la nación contiene a la vez que se sostiene la división entre el nosotros y el ellos este rol de guardianas de las fronteras es tan central para la nación que es sobre su comportamiento y sobre su conducta sexual incluso que se evidencia se muestra aquello que está permitido y aquello que está moralmente no aceptado no permitido quienes no cumplan con esas con esas costumbres quienes se alejen de esas ideas quienes muestren un comportamiento anormal serán eje serán foco de un castigo muy preciso es por eso que es un error considerar a la familia como un ámbito donde lo individual prima sobre lo colectivo donde las decisiones individuales son puramente individuales como pretende algún feminismo liberal y que es un ámbito que permanece fuera o libre de la esfera estatal eso niega la existencia de relaciones de poder dentro de la familia confunde a sus miembros en una mirada unitaria y niega que exista conflicto en la construcción de esa comunidad la exclusión de las mujeres al ámbito privado entonces haciéndolas incompatibles con el ámbito de lo público accediendo a una ciudadanía particularista las ubicó en este tipo de roles y en el rol de reproductoras biológicas de la maternidad y eso podemos observarlo en la simbolización en la iconografía que adquiere la nación donde el cuerpo femenino es un elemento pedagógico es un elemento desde el cual enseñar desde el cual diseminar comportamientos permitidos y comportamientos esperados y ocultar entonces es la violencia simbólica que se concentra en prácticas de control en las tecnologías en las agencias que recaen sobre estas sobre nuestras prácticas las políticas de control de la natalidad los programas de salud reproductiva la legalidad la disponibilidad del aborto no solamente la legalidad sino la disponibilidad del aborto como un ejercicio de salud pública accesible para todas las clases y todas las posiciones de la estructura social la cobertura de tratamientos de fertilidad las políticas de cuidado las inexistentes políticas de cuidado en nuestros países las licencias por paternidad y la al menos en Argentina pergonzosa licencia por paternidad son algunas de las prácticas que los estados llevan adelante como formas de control del ejercicio de nuestra sexualidad y de reproducción de estas categorías de género la dificultad para comprender entonces la perspectiva de género en estas dinámicas radica en la pretendida universalidad de la ciudadanía en la idea de que la nación es experimentada de manera homogénea de manera igualitaria sin ningún rasgo de desigualdad desde estas instituciones tenemos que subrayar además que esta ciudadanía femenina carga con una dualidad por un lado son incluidas en esta idea universalista pero por el otro que sostiene al régimen democrático pero por el otro son alcanzadas por una serie de políticas públicas propias una legislación focalizada que otorga características específicas lo cual también conlleva otro riesgo que es el considerar desde esta política pública desde este tipo de políticas públicas a las mujeres a la categorización que se haga de las mujeres y de la diversidad sexual como categorías unívocas aquellos que el multiculturalismo como política como visión hegemónica de fines del siglo XX instala es la idea de estas categorías como categorías globales completamente modulares en las que no existe la heterogeneidad en la que no existe la posibilidad de conflicto y además esta idea de ciudadanía en general nos lleva a revisar a las mujeres como un sector que negocia que confronta que no solamente reproduce esas ideas de comunidad hay una carga de resistencia más pasiva menos pasiva más activa pero ante esas formas de opresión y subordinación hay estrategias de resistencia y de negociación que tenemos que tener en cuenta en Argentina además del proceso de discusión sobre el aborto tenemos otra discusión que ha instalado este este gobierno que estará cerrando en octubre su ejercicio y que tiene que ver con el acceso a la jubilación con el acceso a una pensión para aquellas mujeres que cumplieron que trabajaron como amas de casa durante toda su vida así que se dedicaron a trabajo en el hogar a la crianza de los hijos etcétera estas mujeres hasta este año podían acceder a una especie de moratoria podían acceder a una jubilación a partir de cumplir con el pago de esas cargas sociales durante un periodo de tiempo ese pago era descontado de la pensión que recibían ese pago retroactivo de aportes previsionales parecía poner a estas mujeres entonces en un pie de igualdad con aquellos varones que habían formado parte del sistema productivo del mercado laboral formal durante 30 años entonces estas mujeres recibían una pensión mínima al lado de sus compañeros varones que recibían una pensión acorde al salario que habían recibido en su trabajo no solamente instala esta esta moratoria que lamentablemente incluso con todo lo que implica lamentablemente ha sido cortado sino que debían después de haber vivido bajo la dependencia económica de estos varones ahora se hacían cargo individualmente del pago de esos aportes previsionales cuando estos varones habían tenido empleadores que se habían hecho cargo de ese pago ¿no? entonces todo lo positivo que esta moratoria traía igual nos lleva a discutir cuánta desigualdad ayuda a reproducir ¿no? al final tal como Silvia Walby mencionaba ese compromiso con el cuidado que estas mujeres habían asumido era tan positivamente valorado así como una fuente de desventaja de subordinación para ellas el acceso a esta moratoria previsional no igualaba las condiciones de ciudadanía de estas mujeres que continuaban viviendo en desventaja respecto de aquellos varones que habían dedicado su vida al trabajo pago las reglas del sistema patriarcal seguían siendo las mismas aun cuando otra dimensión del problema que no nos interesa aquí porque no vamos a profundizarlo pero si la voy a mencionar aun cuando otra dimensión del problema ha sido la alta tasa de divorcios que esa moratoria se presentó estas mujeres que ahora con cierta solvencia económica se animaban a romper con ese esquema familiar en el que habían vivido bueno entonces podemos partir del partimos del consenso de que tenemos naciones degenerizadas en las que estas construcciones de género se distribuyen de una manera particular en lo que podemos llamar regímenes de género nacionales o matrices propias de la anterioridad y que tiene una consolidación histórica dado el tiempo que queda disponible voy a compartir con ustedes algunas imágenes que tomé durante que fui archivando durante la discusión respecto del aborto un contexto histórico para quien lo necesite la campaña nacional por la legalización del aborto nace a fines de los 90 primero luego se consolida en una campaña internacional y se construye la campaña nacional por la legalización del aborto conformada por alrededor de 300 organizaciones en este momento o sea es un ente es un frente organizacional no es una organización unívoca es la que ha instalado el símbolo del pañuelo verde que ustedes han visto y que está adelante junto con los libros de las compañeras creo de pan y rosas esa campaña se consolida como el referente como el interlocutor quien reúne distintas posiciones respecto del aborto pero a favor de la legalización en Argentina y que ha presentado en el congreso de la nación en Argentina por lo menos siete veces un proyecto de legalización del aborto que continúa siendo discutido revisado etcétera y que contiene algunas contradicciones y algunas dificultades pero que promueve el aborto como política sanitaria como política de salud pública en Argentina el aborto por tres causales es decir por el riesgo de vida de la madre del feto o por violación y la salud de la madre entendida en términos muy amplios esas tres causales son legales desde 1921 aun cuando el aborto está incluido en el código penal y su ejercicio es penalizado entonces hay una contradicción ahí y sobre todo hay una contradicción respecto de la aplicación de esa legislación todo esto lo cuento para enmarcar lo que sucedió el año pasado en Argentina en los años 2000 se implementó un protocolo nacional de acceso al aborto legal seguro y gratuito ese protocolo fue diseminado por el ahora desaparecido Ministerio de Salud de la Nación fue ratificado por la mayoría de las provincias argentinas fue omitido por algunas de ellas y fue reformulado en un protocolo provincial por cuatro de esas provincias una de las provincias la más poblada del país la provincia de Buenos Aires en el año 2016 decidió vetar la existencia de ese protocolo ese protocolo amparaba a partir de un fallo jurídico muy reconocido la práctica del aborto legal para mujeres que accedieran a la salud pública y que expresaran la voluntad de interrumpir un embarazo y que dieran como razones cualquiera de estas causas sin necesidad de judicializar el proceso lo que el protocolo permitía era no acceder a la justicia para aprobar esa práctica y no acceder a la denuncia policial para aprobar una violación antes de obtener el permiso para un aborto todo esto se desarma el año pasado entonces asistimos a la discusión en el congreso una discusión de la que formaron parte académicos activistas artistas una variedad de exponentes de la cultura nacional y que consolidó la conformación de lo que se llamó un frente provida el frente provida autodenominado provida está constituido por aproximadamente 150 organizaciones que se que adhieren a este frente y que tienen características muy muy heterogéneas esta es una una fiche de convocatoria a una movilización que 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 llevó adelante este este frente el frente adoptó la utilización el grupo provida adoptó la utilización de un pañuelo celeste en clara alusión a los colores patrios de Argentina los colores que ocupan los símbolos nacionales y esa esa simbolización va a aparecer en toda la gráfica y en todo en toda la la expresión de todos los mensajes que este frente utilice como ven hay una el el frente provida utiliza un eslogan que es Dios y la patria lo demanden hay una deificación de este reclamo la patria es este deificada la patria vendrá a reclamar a quien quiera ejercer un aborto la patria vendrá a reclamar a quien esté en contra de esto la utilización del obelisco como un elemento de referencia simbólica en este afiche también es muy fuerte es muy interesante primero porque señala el carácter porteño céntrico capitalino de esta convocatoria y después porque da por tierra con todos los edificios que en buenos aires tienen alguna referencia a la historia nacional el obelisco es un monumento que no significa nada que no identifica a nadie es un significante realmente vacío que en este caso fue llenado con un sentido muy muy particular y además de fálico claro que pregunta imágenes de la concentración nacional por las dos vidas de esa concentración que era convocada en ese afiche nos muestra el uso del celeste completamente celeste la aparición de banderas la aparición de banderas con leyendas por las dos vidas la aparición de banderas con esa con esa iconografía y la aparición de una bandera central la que ven abajo que tiene dos colores rosa y celeste con una clara referencia al binarismo de género a la mirada heteronormativa sobre las prácticas sexuales a la mirada heteronormativa sobre el ejercicio de la sexualidad y sobre el proyecto de aborto lamentablemente este tipo de alusiones no pudo llevar el debate del aborto a la pregunta acerca de quiénes son quiénes somos las que abortamos qué colectivo es el que va y aborta qué diversidad contiene aquellos quienes acceden a la práctica del aborto esa pregunta nunca pudo aparecer mientras que la la campaña había logrado instalar la reflexión respecto del aborto en torno a una idea de derechos humanos y de salud pública la campaña provida la campaña nacional la campaña provida orientó esa discusión respecto a la persistencia y al riesgo que corría la comunidad nacional la idea de comunidad estaba en riesgo por la legalización de un aborto bueno acá vemos dos personas muy fervorosas al frente de esta campaña otro flyer que convoca a la campaña y en el que el edificio que aparece como referencia es el Congreso de la Nación de nuevo una reutilización de los símbolos nacionales en pos de esta propuesta algo que la campaña nacional por el derecho al aborto seguro legal y gratuito nunca hizo y la reutilización de estos colores binarios bueno voy a centrarme en dos imágenes ¿no? para cerrar porque sé que me estoy excediendo en el tiempo un bebé abortado es un soldado menos que luchará por nuestras malvinas no al aborto sí a malvinas ¿no? esta dicotomización entre la soberanía nacional y el ejercicio libre de la sexualidad ¿qué podemos leer en esta imagen? el ejercicio libre de la sexualidad es un ataque directo a la soberanía nacional es una intromisión en el territorio el cuerpo de las mujeres nunca pudo ser más gráficamente el territorio de la nación para este gráfico ¿no? un bebé que además cuando es abortado es directamente tirado a un cesto de basura unas islas malvinas no vamos a entrar aquí en la descripción del conflicto respecto de las islas malvinas pero podemos conversarlo con quien quiera con la bandera nacional bueno y además bebés abortados que nos preocupan porque son varones ¿no? son varones que irán a pelear a las malvinas porque son soldados no son soldados y soldadas las bebas mujeres los fetos femeninos que sigan su curso nomás no molestan a nadie y otro que quería mostrarles es esta figura sé que tengo que cerrar hago esto claro bueno dos minutitos más para que podamos analizar entre todos y todas esta figura bueno sobre la familia sobre la comunidad nacional caen muchos peligros muchísimos peligros la movilización LGBT el comunismo y el feminismo Dios nos proteja de estas tres corrientes por suerte hay una familia que ejerce un una protección a modo de paraguas sobre esa construcción comunitaria pero que además es una familia muy particular miremosla no solamente es una familia heterosexual hay un padre y hay una madre hay un padre que mira el futuro que tiene brazos de trabajador parece tener la camisa remangada es un proletario sin dudas está remangado pero que pasa no toca a los niños ni de cerca no está ocupando ese rol paternal con mucha entereza con mucha seguridad bien alejado mientras ella tiene un delandal sobre el vestido es decir que cocina sostiene a dos criaturas y al paraguas que protege a nuestra comunidad nacional amiga cuánto trabajo no vale la pena ya que les interesa me voy a exceder en el tiempo con el permiso de todos ustedes y les voy a mostrar este tweet que fue publicado por Cecilia Pando probablemente no la conozcan tienen el gusto de no conocerla es una de las referentes civiles de defensa de nuestra última dictadura Cecilia Pando es la que propone no la reconciliación sino el encarcelamiento de aquellos militantes que fueron considerados subversivos en la dictadura y revisar las penas a los militares que hemos podido encarcelar bueno para ella el aborto además refiere a una condición extranjerizante imperialista hay un paralelismo entre los colores del dólar de la moneda estadounidense y el pañuelo de la campaña y hay un paralelismo entre la bandera argentina la soberanía nacional y el pañuelo de la campaña aprobida o sea que encima de todo la campaña es extranjerizante es imperialista responde a intereses extranjeros que quieren venir a modificar la construcción familiar y nacional que hemos sabido construir finalmente no puedo dejar de hacer una referencia de retomar este afiche en el que aparece Eva Perón tampoco hace falta que la presente saben quién es y espero que por motivos mucho más alegres que Cecilia Pando Eva Perón es aquí representada como el vientre de la patria Eva Perón es recuperada como aquella figura en la que se ha gestado el futuro de la patria Eva Perón encarna la figura de todas las mujeres de toda la construcción femenina de la nación argentina que figura contradictoria este afiche porque cuando Eva Perón ocupó el rol que ocupó fue rechazada fue discutida no fue madre por eso fue criticada pero es en el vientre de estas mujeres donde la nación tiene futuro donde la nación tiene espacio es por todo esto que creo fundamental para revisar estas condiciones de subordinación para revisar por qué nos parece que esto es gracioso a mí no me parece gracioso pero por qué es gracioso y no nos parece ridículamente discriminador explotador opresor estas figuras por qué no las vemos desde ese punto de vista es que me parece que es necesario hacer un cruce entre las teorías de nación y los estudios sobre género muchas gracias a gente continuó con dos hoy oi só un comentario este negocio da questão da soberania nacional en la dictadura militar en el Brasil la homosexualidad fue declarada problema de seguridad nacional también y en los Estados Unidos también sobre macartismo en Cuba también pessoal buena noche buena noche a todos y todas es una honra estar aquí para agradecer a organización del evento por el convite es una honra estar aquí también dividiendo la mesa con estas personas fantásticas aquí y bueno en función del tiempo no voy a me alongar mucho voy directo al punto en las últimas décadas a gente pudo observar a emergencia o arretomada de movimientos que a gente chama de movimientos de combate e opresión luchas que ganharam proporciones massivas y en escala internacional y más recientemente el gran protagonista de estas luchas ha sido el movimiento feminista como a gente viene debatiendo aquí en el evento desde el primer día de un lado a gente observa un fortalecimiento de una agenda política y también de estudos sobre este fenómeno desde las conferencias de la ONU pasando por políticas públicas políticas de gobierno que estaban siendo aplicadas ahora hay una onda de direita de extrema direita que probablemente va a conducir al retroceso pero vinieron siendo aplicadas inclusive en el Brasil y el avance de estudos y pesquisas científicas y el desarrollo de este proceso conforme y permite a gente identificar dos campos claramente distintos hay más campos obviamente pero quiero trabajar con estos dos de un lado marxismo está empezando a entrar en este debate particularmente en el debate sobre sexualidad diversidad movimiento LGBT feminismo y ya debate hace bastante tiempo pero está empezando a entrar en este debate principalmente de diversidad tentando lidar correntes como pós-estructuralismo pós-modernismo teoria queer entre otros creceram bastante nos estudos académicos nesse terreno e inclusive conseguiram se transformar en movimientos políticos o movimento queer un fenómeno un fenómeno un fenómeno muy interesante que de dentro de estudos académicos va para fora de universidad conforme a movimiento y estos estudos han conseguido producir elaborações bastante interesantes e inclusive respostas para demandas de movimientos como o movimento LGBT para respostas para demandas de segmentos específicos principalmente segmentos como travestis e transexuais claro esses movimentos tem algumas características que para o marxismo são bastante problemáticas eu quero pontuá-las rapidamente autonomização das instâncias do real base superestrutura aquilo que chamamos de base superestrutura centralidade do discurso primazia da cultura e uma concepção particularista de sujeito essencialmente sujeito como sujeição brevemente eu quero resumir um pouquinho algumas questões com as quais eu quero dialogar dessas correntes teóricas tomando como ponto de partida a ideia de sujeito na modernidade esse é o debate fundamental que o pós-structuralismo faz a construção do sujeito passa essencialmente para a ideia de um corpo e essa é a materialidade que possui o discurso o debate feito por eles um corpo que nada mais é que o suporte de significados produzidos no interior de discursos que por sua vez são o efeito de relações de poder o corpo materializa o discurso o corpo materializa a ideia materializa o significado mas mais do que isso o corpo é a arena política de disputa pelos significados então os significados discursivos são acoplados sobre os corpos por meios de um conjunto de dispositivos isso é bastante importante depois eu vou dizer o porquê por meio de dispositivos disciplinares Michel Foucault desenvolve muito bem isso de vigilância de regulação Judith Butler trabalha com os regimes reguladores de produção de verdade de saber poder dentre outros esses discursos se apresentam como universalizantes e naturalizadores da realidade ou como se diz como efeitos de verdade e produzem saberes sobre os sujeitos a própria relação do saber poder que determinam quem eles são ou o que eles são o significado tem um caráter normativo orientam a ação dos corpos pelos dispositivos já mencionados conformando também o que se chama de performatividade performatividade de gênero na teoria Cuiê o efeito final disso qual é? resumidamente é a conformação e a emergência da ideia de um sujeito como um ente coerente estável dotado de essência e que passa a ser tomado como um dado natural e acabado da realidade sintesizinha bem breve dessa discussão os efeitos políticos disso são interessantes esse sujeito se constrói efetivamente nas micro-relações sociais ele é um efeito da micro-política da micro-física do poder como diria o Foucault desse modo a atuação política passa essencialmente pela oposição de resistência ao micro-poder eu quero ressaltar aqui o seguinte aqui é um aspecto muito interessante se a gente quiser desenvolver uma crítica a essas teorias é que a ideia da construção do sujeito a partir dessas redes de micro-poder passa pela dimensão do imediato então o sujeito é construído na imediaticidade da política da micro-política isso é bastante importante que tem consequências ou seja a resistência imediata significa o que? opor resistência aos pontos de poder ali onde eles exercem o poder sobre o indivíduo portanto o poder imediato a opressão imediata opor resistência nas micro-relações vejam bem é o aluno contra o professor é o cidadão contra o guarda é o consumidor contra o vendedor a ideia de poder ela é diluída numa miríade numa capilaridade de relações imediatas a ação política portanto se torna uma ação de pequena escala de pequeno alcance uma ação em última instância que tende a fragmentação e por que não a um certo individualismo são consequências dessa forma de tomar a ideia de sujeito a resistência também deve ser realizada contra discursos universalizantes isso aqui é interessante a resistência contra o universalismo se dá pela afirmação do particularismo a busca da voz do particular contra o universal ou aí no lugar de fala e por fim a recusa do poder a recusa de projetos que consigam ir além dessa fragmentação da realidade a recusa de projetos que vão além do particularismo porque seria um novo universalismo e portanto igualmente opressivo então isso impõe um limite ao debate que em última instância é o limite a recusa de qualquer projeto hegemônico e a conclusão disso de uma maneira mais profunda é a ruptura ou a recusa de qualquer noção de totalidade do real desse modo classe classe existe mas classe é externa ao grupo oprimido e vice-versa a cultura é externa a economia e vice-versa a opressão imediata que é a opressão que existe que é a opressão que o indivíduo sente ela é externa às macroestruturas sociais nas quais ela se inscreve e a luta contra a opressão é externa portanto a luta contra a exploração são os desdobramentos dessas premissas que o pós-estruturalismo e o pós-modernismo trazem são bastante importantes para entender o desdobramento político que essas teorias implicam bem isso coloca para o marxismo um dilema que eu acho que é crucial que tem me gerado angústia há muitos anos principalmente quando eu era militante do movimento LGBT em São Paulo antes de começar a estudar historicamente os sujeitos sociais explorados e os sujeitos sociais oprimidos podem construir formas de unidade e de solidariedade de que tipo a voluntarista voluntarista ocasional ou acidental ou b orgânica necessária estrutural e hegemônica esse debate é muito importante porque em geral eu tenho a impressão de que principalmente nos movimentos movimentos políticos sindicais e assim por diante mas também nos debates teóricos as formas de solidariedade que são apontadas são essencialmente voluntárias acidentais ocasionais não necessárias isso significa cair em uma espécie de armadilha teórica que tem a ver com essa fragmentação da totalidade do real como que o marxismo responde e pode responder a isso eu tento fazer um esforço fazer uma abordagem política para tentar dialogar com essas premissas colocadas pelo pós-structuralismo pela teoria queer o sujeito para o marxismo o sujeito na modernidade capitalista aqui é um debate muito interessante que muitos segmentos internos ao marxismo recusam fazer o chamado jovem Marx Marx em 1843 na crítica da filosofia do direito de Hegel traz um debate bastante interessante sobre a constituição do estado na modernidade capitalista e o sujeito o indivíduo dentro desse estado como que ele se insere como que ele se realiza enquanto cidadão dentro do estado capitalista se não vejamos o indivíduo a família a própria sociedade civil passam a existir quando no capitalismo no estado a sua existência se realiza no estado como parte de um todo então uma existência como parte determinada pelo todo o estado moderno passa a ser a instância máxima da universalidade porém instância máxima de uma universalidade que é formal por quê? porque realiza a unidade da nação realiza a unidade do povo um exemplo disso nada como o lema da revolução francesa liberdade igualdade e fraternidade a unificação da nação a constituição da nação enquanto o estado é a instância da universalidade a sociedade da universalidade formal a sociedade é a instância da particularidade real o indivíduo na sociedade essa é uma afirmação de Marx bastante importante ele é determinado pelo conjunto de relações sociais estabelecidas relações históricas sociais históricas que são apresentadas na modernidade capitalista como relações privadas e portanto não políticas o indivíduo desta sociedade para tornar-se cidadão do estado ou seja para ganhar existência política sofre uma operação de esvaziamento de sentido para ganhar existência política a sociedade deve renunciar a si mesma jogando as suas determinações reais para a espéria privada e fragmentando-se em uma massa inorgânica e atomizada ou ainda como diz o próprio Marx uma massa em si esvaziada de sentido real e preenchida de um sentido formal e vazio o efeito desse processo qual é? o indivíduo dessa massa perde a sua identidade real que é tornada apolítica porque vai para o privado e passa a identificar-se com a universalidade abstrata do Estado vazia e formal no entanto política torna-se finalmente o cidadão o patriota um sujeito livre um sujeito igual ou ainda aquele que está do lado da moça segurando o guarda-chuva isso é o processo essencialmente o processo de alienação política que ele está descrevendo eu acho brilhante essa discussão porque aqui dá bases para a gente começar a pensar questões com a própria questão do identitarismo por dentro do marxismo para avançar nesse debate é importante a gente identificar um pouco e aí eu vou puxar aqui o debate sobre as especificidades algumas especificidades históricas do capitalismo para a gente conseguir desenvolver melhor a temática do Estado no capitalismo a exploração a extração de mais-valia é um processo que realiza dentro do próprio processo produtivo direto a coerção não se insere nesse processo não se insere no processo de valorização do capital e não é visível de modo imediato dentro do que a gente chama de esfera da economia o efeito disso isso já traz Thompson dentre outros o efeito disso qual é? a aparência necessária de autonomia de instâncias como economia e política base e superestrutura essa discussão é interessante pessoal porque muitas vezes a gente passa batido a gente diz se a estrutura superestrutura ou base superestrutura elas constituem uma unidade mas elas aparentam estar separadas mas por que? há um elemento necessário é uma determinação do funcionamento do capitalismo que a aparência das instâncias da totalidade sejam de autonomia entre si isso é necessário pessoal não há como o capitalismo tem colapso se não é dessa forma e isso traz consequências muito interessantes para que funcione a totalidade do modo de produção capitalista estas separações a separação dessas instâncias a separação formal dessas instâncias demanda também alguns pressupostos por exemplo para o funcionamento da esfera de circulação de mercadorias é necessário a existência de pessoas livres isso justifica a liberdade como elemento necessário de funcionamento da economia capitalista certo? mas mais do que isso um sujeito livre tomado no nível individual dotado de particularidades e de interesses egoístas é preciso que exista um cidadão político o cidadão dotado de direito a liberdade a igualdade resguardadas é preciso que haja a ausência da coerção física direta dentro do processo produtivo e mais do que isso a garantia externa ao processo produtivo destas bases da liberdade da igualdade e principalmente dos contratos ou seja é preciso que emerge do processo emerge de maneira separada do processo o Estado como garantidor desses fenômenos todos o indivíduo o sujeito de direito então essas figuras são essenciais para que se realize o processo como um todo gente o resultado final disso é a emergência do sujeito de direito mas mais do que isso do sujeito de direito como um sujeito universal dentro do capitalismo certo um sujeito de direito que é universal individualista egoísta e que percebe a sociedade como uma moldura para os seus interesses como uma barreira externa que restringe a realização dos seus interesses isso é questão judaica o burguês contra o cidadão como Marx fala bom avançando aqui na questão só mais uma coisa para que haja esse funcionamento também consequências necessárias a redução das determinações sociais das contradições do real a esfera privada isso é elemento fundamental joga-se para a esfera do privado e lá que se resolva não é um problema público não é um problema portanto político isso é muito interessante no debate de gênero no debate feminino se o homem bate na mulher é um problema do casal não é um problema do estado portanto não deve haver intervenção e isso é uma ideologia poderosíssima mas dentre outras a meritocracia faz parte disso há desigualdade se ela está na esfera do privado é um problema de cada um não tem que ter por exemplo cotas a política afirmativa de cotas é muito interessante porque ela é dentro desta lógica ela se torna absolutamente irracional ela simplesmente não encaixa do ponto de vista da ideia de liberdade e igualdade então ela não pode ser comportada por isso ela gera uma contradição uma tensão permanente que é difícil de se absorver bom quais são as bases materiais da ideologia dominante e aqui é um elemento importante pessoal quando a gente toma ideologia não só no sentido de ideias mas também de práticas de atividade nas teses sobre Feuerbach Marx vai dizer não na décima primeira que é que todo mundo se lembra mas se não me engano na segunda ou na terceira a ideologia ela deriva a resulta da atividade humana da ação prática esse é um elemento decisivo para a gente pensar a ideologia dominante deriva da racionalização de certas práticas das práticas dominantes da sociedade capitalista as práticas de mercado as práticas da administração pública as práticas de Estado as práticas jurídicas as práticas de comando as práticas de autoridade a ideia está diretamente conectada com a ação na medida em que ela realiza uma espécie de realiza algum tipo de resposta a problemas postos no nível imediato da existência por isso que é a racionalização da atividade o efeito disso qual é? é a produção de uma visão de mundo que corresponde a ideologia dominante é uma visão de mundo a partir da racionalização das práticas é uma visão de mundo que corresponde a reprodução integral da sociedade capitalista mas mais do que isso a ideologia dominante é uma visão de mundo particular a visão de mundo burguesa que por um conjunto de mecanismos é apresentada como a visão universal natural e dada em outros termos e agora eu passo a me apoiar um pouco mais em Antônio Gramsci a visão de mundo nada mais é do que uma visão hegemônica construída com base em aparelhos reais e materiais ou ainda dispositivos como queiram e dentro deles atuam intelectuais de carne e osso no intuito de elaborar sistematizar e difundir uma determinada visão de mundo naturalizadora do real e também normativa do real para Gramsci toda ideologia ela tem um componente político ela tem um componente moral que orienta a ação existe normatividade na ideologia tanto que Gramsci coloca um sinal de igual ele identifica a ideologia a política porque toda ideia carrega em si uma orientação para a ação então ela tem uma dimensão com desdobramento prático bom a função nesse terreno a função da ideologia passa a ser a garantia das condições subjetivas e também objetivas da reprodução integral da ordem produzir ideologia e responder a demandas reais responder demandas reais isso aqui é muito interessante a gente muitas vezes toma por exemplo o papel da escola como simples difusor de ideologia mas não a escola é totalmente necessária para uma produção capitalista a força de trabalho tem que ter qualificação tem que ter qualificação assim como outras instituições que a gente poderia simplesmente trabalhar tratar como reprodutores da ideologia num sentido muito etéreo subjetivo não há uma objetividade há uma funcionalidade capital senão uma ideologia não persiste as ideologias portanto correspondem a práticas que são demandadas pela reprodução integral da ordem e que podem uma vez agregadas constituir um determinado perfil senão vejamos o desempenho de certas funções ocupar certos postos ou posições realizar certas práticas dentro da sociedade modelam ao mesmo tempo se interligam a determinadas características produzem uma subjetividade em si além da sua dimensão objetiva e essa subjetividade conforme um determinado perfil ideológico tem força normativa sim e isso pode assumir um perfil generificado ou seja existe uma racionalização generificada das relações sociais comando liderança agressividade competitividade isso corresponde a perfis de masculinidade em geral perfis de masculinidade de liderança de comando de empresa business manager dentre outros o general militar o homem de sucesso na verdade existem diversos perfis de masculinidade absolutamente funcionais aos postos em que as pessoas ocupam correspondem a esses postos e são difundidos incentivados idealizados a toda uma indústria por exemplo de literatura de autoajuda ou de motivação que enaltece certos perfis e esses perfis são invariavelmente generificados do mesmo modo da mulher o cuidado a obediência a solidariedade a sensibilidade a fragilidade corresponde a mãe a enfermeira a professora a atividades associadas ao cuidado o que é interessante a gente trabalhar aqui pessoal eu quero ser consequente nessa afirmação é de que existem diversos perfis de gênero na sociedade há diversas masculinidades e diversas feminilidades e elas não são acidentais muitas vezes nós não damos a devida atenção para isso mas é impossível pensar que esses perfis possam ser acidentais é impossível pensar por exemplo que uma pessoa à frente do exército brasileiro não tenha um determinado perfil agressivo de combate de disciplina e assim por diante por quê? porque esse perfil é funcional ao oposto ou seja é a racionalização da prática da prática demandada dentro daquela instituição demandada dentro daquela estrutura da função que cumpre na sociedade então esse nexo da ideia com a ação da teoria com a prática ele nos permite situar a ideologia dentro da totalidade das relações capitalistas das suas instituições inclusive das instituições de reprodução social a partir daí perceber como a ideologia produzida em função dessas práticas também tem uma dinâmica e uma lógica de gênero é necessário não é acidental não é ocasional não existem não existe somente um perfil de masculinidade mas muitos acho que essa é uma contribuição que algumas teorias que não são oriundas do marxismo trazem porque muitas vezes se debate masculinidade ou feminilidade como dois blocos monolíticos e homogêneos e isso é um imenso equívoco é um imenso equívoco existe hegemonia dentro desses desses perfis dessas identidades de gênero e aí pessoal eu quero desenvolver um ponto aqui que eu acho que é importante se existe hegemonia existe subalternidade esse é um tema que eu acho que o conceito de subalternidade de Gramsci e o debate que vem em torno desse conceito pode auxiliar muito a entender os chamados movimentos de opressão em geral as pessoas associam a ideia de subalternidade à classe operária ou à classe trabalhadora em Gramsci evidentemente Gramsci usa na maior parte do tempo a acepção subalterna nesse sentido mas não usa só nesse sentido também vai muito além desse sentido Gramsci fala inclusive de outras sociedades que não capitalistas Gramsci fala de outras classes sociais que não a classe operária fala do campesinato chega a falar inclusive de nacionalidades oprimidas mas mais do que isso Gramsci em um dado momento numa carta que ele escreve para Julia Schuch sua esposa ele fala ele trata subalternidade do ponto de vista individual e meramente subjetivo ele vai dizer que o subalterno é aquele que tem que consta a ausência dos requisitos subjetivos para enfrentar as ideologias e as concepções de mundo e as culturas com consciência Gramsci se refere à subalternidade como submissão da subjetividade em nível individual Edmundo Dias dizia que os subalternos são organizados pelo discurso que os enquadra como tais num lugar natural então a subjetividade a subalternidade ela tem a ver com a condição experienciada no nível imediato da existência no nível imediato da vida para alguns teóricos ainda estudiosos de Gramsci o subalterno é a classe operária são as classes trabalhadoras mas também o lupo em proletariado ou aqueles que estão às margens da história precarizados favelados migrantes minorias grupos étnicos estigmatizados dentre outros então aqui a gente pode tomar em sentido mais amplo o conceito subalterno se nós quisermos uma forma mais acabada se o sujeito hegemônico é o sujeito racional universal dotado de interesses calculista o subalterno é o seu oposto o subalterno é o outro do hegemônico o subalterno é o bárbaro como já disse o próprio Gramsci o subalterno é o louco como mencionou a Foucault o subalterno é o irracional o subalterno é o abjeto o subalterno é o sujeitado ao discurso do hegemônico o processo de submissão da subjetividade é um processo de hegemonia não é um processo de mera coerção e como tal esse é um elemento bastante interessante a hegemonia se constrói também por meio de negociação por exemplo negociações de identidades negociações de perfis a mulher para ascender no mercado capitalista muitas vezes assume um perfil mais masculino isso condiz com a negociação de identidades de gênero acontece o tempo todo os gays que conseguiram nos últimos anos conquistar um mínimo de legitimidade ou aceitação são gays brancos da classe média gays consumidores mas isso foi recusado para travestis transexuais para chamada bicha pobre nordestina preta exato então isso tem direta isso está diretamente conectado com a ideia de hegemonia a negociação a troca a aceitação parcial existem equilíbrios que se formam compromissos que são estabelecidos e que garantem a reprodução da relação a relação não se mantém mais pela imposição do dominante do hegemônico mas agora também pela atuação pelo consenso ativo e passivo ativo e passivo dos subalternos eu não podia perder há um fenômeno muito interessante tem uma tese interessante da Isadora Lins França em São Paulo analisando a questão da emergência da indústria do mercado gay do think market no Brasil um conjunto de ativistas lá dos anos 90 na década de 2000 começam a como se percebe o segmento LGBT como segmento de mercado começam a montar estabelecimentos comerciais e oferecer serviços e eles se apresentam como ativistas e acreditam que a sua atividade empresarial o empreendedorismo gay o empreendedorismo cor-de-rosa é o empreendedorismo político ele cumpre uma função política emancipatória mas na pesquisa dela ela constata o seguinte isso aqui a minha loja cumpre uma função política ela reforça a identidade ela trabalha para emancipação mas eu não quero que entre aqui travesti mal vestida aquelas travestis do arouche não quero que entre na minha loja eu quero que entre o gay branco classe média bonita vai gastar então percebam o próprio mercado é um espaço que negocia com essas identidades subalternas no sentido de tentar cooptar algumas e ao mesmo tempo excluir outras e reforçar criar e reforçar hierarquias dentro dos subalternos e usar essas hierarquias para neutralizar a contradição do subalterno com a hegemônica acho que esse é um elemento muito interessante de análise pessoal porque a gente consegue com isso articular elementos que as teorias que eu mencionei no começo da minha fala não conseguem articular e aí o marxismo consegue talvez apontar respostas ou caminhos que pós-culturalismo e teoria queer não conseguem ir até onde as teorias não conseguem ir e aí por fim gente eu quero trazer uma contribuição que é a seguinte a subordinação é uma experiência imediata de silenciamento diante do universal e do hegemônico isso aqui é muito importante a gente se dizer porque por exemplo nos movimentos se fala muito de ah porque é a classe que explore e etc mas para o indivíduo que é gay para a menina que é lésbica é o pai que expulsa de casa é o professor que não chama teu nome na chamada é o colega que te agride que te bate falar de classe é falar de algo muito distante a experiência é apreendida na sua imediaticidade ela é vivenciada na sua imediaticidade a subjetividade portanto é moldada na dimensão imediata da experiência de opressão e de subordinação a resistência a forma primeira de resistência à subordinação portanto é a afirmação como eu já tinha dito antes a afirmação da particularidade em oposição à universalidade diante desse sujeito branco universal heterossexual eu afirmo a minha condição particular subalterna eu me diferencio da universalidade afirmando a minha pauta como uma pauta imediata portanto uma pauta identitária eu afirmo a minha identidade de particular diante de um universal que me silencia isso é uma forma de luta pessoal e mais é uma forma de luta legítima e tem funcionado porque tem arregimentado milhares e milhares de pessoas as pessoas tem encontrado nessa tática resposta para os seus problemas pelo menos uma resposta parcial ou tem encontrado ao menos esperança nessa tática pois bem então agrupamento em torno de uma identidade imediata usando como instrumento a luta política contra o silenciamento do discurso hegemônico isso constitui se nós formos analisar também em termos gramishanos da política para Gramsci da constituição de um sujeito político isso constitui um corporativismo identitário ou um identitarismo corporativo como que eu estou decidindo ainda qual que eu vou usar ou seja a identidade imediata que produz uma solidariedade de curto alcance baseada na diferenciação imediata com o outro as formas de afirmação inclusive são interessantíssimas no movimento LGBT nível de organicidade parcial geralmente corporativo elaboração ideológico política baseada nos problemas imediatos da relação de subordinação de dominação em última instância isso corresponde e aqui é um elemento importante eu acho que a gente tem que avançar se nós reconhecermos essas formas de política identitária de resistência identitária enquanto um momento corporativo um fenômeno de corporativismo dos grupos oprimidos em relação a uma universalidade que corresponde a esta sociedade que é opressora a gente pode entender que o corporativismo identitário nada mais é do que o momento na passagem na construção de um sujeito em si transitando a um sujeito para si Gramsci fala de maneira muito interessante no parágrafo 17 do caderno 13 sobre relações de força ao momento econômico corporativo onde os trabalhadores estabelecem uma identidade uma solidariedade imediata com o seu colega mas não conseguem perceber e estabelecer solidariedade mais ampla com outras categorias há que se avançar para um momento propriamente político o momento da disputa hegemônica aonde se percebe identificação se estabelece identificação com os setores mais amplos e heterogêneos da classe e se consegue a partir daí pensar projetos políticos mais amplos se supera o momento do corporativismo econômico e se avança para o momento de projeto de totalidade nacional projeto político de totalidade nacional então eu estou tentando pensar a subalternidade desses grupos sob esta chave de análise porque aí eu consigo compreender o porquê que existe e o porquê da força do identitarismo ela é o momento necessário no processo mas eu não preciso me restringir ao identitarismo para conseguir explicar o fenômeno para conseguir compreender o que se passa então de um lado eu não preciso recusar mas também não preciso me apegar de outro lado a esse fenômeno eu digo isso porque a gente tem observado que tem gerado angústia no marxismo então percebam o corporativismo identitário não oferece solução efetiva contra a subalternidade porque não enfrenta os mecanismos mais amplos que produzem e reproduzem a hegemonia dos dominantes em última instância pessoal se nós pudéssemos reforcer aquilo como que a ideologia dominante é produzida por um conjunto de dispositivos de aparelhos de regimes de processos de regulação que disciplinam os corpos que produzem discursos que produzem ideologias que vão naturalizando a realidade enquanto tal se eu reconheço e aqui eu não estou recusando por exemplo o debate de Foucault ou de Butler eu estou me apropriando de alguns desses elementos a partir de uma perspectiva materialista marxista eu posso dizer o seguinte que a estratégia de luta dentro desse enquadramento dessa perspectiva de subalternidade reconhecido que a ideologia é produzida e difundida sob esses mecanismos a estratégia de luta passa a ser a guerra de posição então aqui eu passo a ter um horizonte de ação bastante interessante eu consigo mapear os pontos aonde a relação subalternidade é produzida difundida é reproduzida que são esses pontos que se apresentam como desconectados da esfera produtiva direta por isso que as pessoas entendem que a luta contra a opressão é uma luta que é desconectada da luta contra a exploração porque no capital estas formas sociais se apresentam como instâncias autônomos e se eu compreendo que estão conectadas e existe determinação entre elas eu consigo começar a pensar eu posso começar a pensar no sentido de guerra de posição como um programa político mais amplo guerra de posição no intuito de produzir uma racionalidade subalterna que ambicione e tornar-se hegemônica produção de história própria como Gramsci fala programa próprio ação própria organização própria e identificação ampla ou ainda uma nova visão de mundo assentada na materialidade de práticas e instituições que lhes viabilizem é isso so first of all thank you to the organizers of the conference for allowing me to be here and also thanks to you for being so patient and being so resistant in sitting for hours and hours listening to us so my talk is not going to be as dense theoretically as the two talks that preceded me but I thought since I was coming to Brazil that I wanted to speak a bit about you know give a bit of a more political talk and speak about reactionaries of all stripes and in a sense this could be the title of my talk but in the plural I don't know what the plural is and eles ellos ellos okay so last march hundreds of representatives of national governments pro-life organizations church institutions mayors ambassadors and even a british duke because we cannot miss the british aristocracy gather in verona to celebrate the 13th war congress of families the schedule of the event included workshops plenaries a closing march for the family and a holy mass the congress was organized by the international organization for the family IEOF which has as its mission I quote from their website to unite and equip leaders worldwide to promote the natural family in the IEOF's analysis of the world situation the crisis of the natural family is the main source of social disintegration and economic underdevelopment and poverty when addressing when addressing social economic issues such as level of income access to health care and welfare level of employment and education IEOF consistently sees the crisis of the natural family as the root cause of the problem rather than addressing the macroeconomic neoliberal policies that put an impossible burden on families of all kind IEOF is not a mere grassroots advocacy group the organization has deep ties with political parties and leaders across the globe and provides them with the legal and intellectual tools for defending the natural family in their political society so to have a better idea of the political ties of the group it is sufficient to think that this year's congress was sponsored by the Italian ministry for the family and so the participation of Matteo Salvini the leader of the right wing league two years ago the congress took place in Hungary with the full support and participation of far right leader Viktor Orban the group has also deep ties with the Christian religious institutions and in particular with the Vatican among the participants in various editions of the congress are the secretary of the state for the Vatican Cardinal Pietro Paroli Georgian Orthodox Church Pager Iliac II and Elder Russell Nelson of the LDS Church IOF leader Brian Brown is a well-known public intellectual who has voiced anti-gay and anti-trans positions in various mainstream outlets so in January 2019 so this year Brian Brown addressed Jair Bolsonaro to Jair Bolsonaro a congratulatory letter of invitation to the World Congress of Families in the letter Brown wrote I quote from the letter I speak confidently for pro-family advocates worldwide when I say that your recent address to the Congresso Nacional was both inspiring and uplifting I applaud your commitment to unite the people value the family respect religions and Brazil's Judeo-Christian tradition combat gender ideology and conserve Brazil's values placing Brazil first and God above all while striving against the chains of ideology is an example I hope will be emulated by many other leaders globally end of quote so last March World Congress of the Family met the resistance of the Italian feminist movement Nonuna di Meno which organized a counter summit titled Verona Transfeminist City Transnational Assemblies and a march with over 100,000 participants in this occasion the feminist movement had its first victory the withdrawal of a reactionary reform of the family code put forward by the Italian Minister for the Family and Disability So one could argue that in Verona two internationals in the making were facing each other on the one hand the international of reaction putting together right-wing political leaders from around the globe as well as pro-life and anti-gay and anti-trans organizations and church institutions on the other the feminist international in the making the international of the feminist strikes struggles and mobilizations of the last three years One of the first and most evident features of the right on the rise from Argentina to Brazil to the United States Europe and India is a shared identification of the so-called gender ideology as one of the sources of the social and moral crisis we are living through Consequently the leaders in power from Bolsonaro to Salvini Trump and Orban have started a crusade against gender ideology which so the theory goes threatens the natural family The myths propagated for example about sexual education in schools as forcing or in any case strongly encouraging children to embrace homosexuality or trans identities are part of the toolkit employed by leaders of countries as diverse as United States Brazil Italy Hungary and Poland in August Polish Archbishop Mark Jedraszewski warned in a sermon against the rainbow plague I quote from his statement the rare plague no longer runs on our land but a new plague has emerged neo Marxist that wants to seize our souls hearts and spirits a plague that is not red but rainbow and of course in his post electoral speech as you unfortunately know Bolsonaro declared that his campaign relied on a toolkit to fix men and women that is the holy bible and on his first day in office he removed LGBTQ rights from consideration by the rights ministry arguing that gender ideology is a threat to Brazil's Christian values the crusade against gender ideology obviously includes attacks against women's and other pregnant people's rights for bodily self-determination passing restrictive laws on abortion or actively undermining the liberal laws in place it is important to notice that the paranoid mode employed against the gender ideology infiltrating or even plaguing our societies threatening the natural family and social cohesion is quite similar to that employed for the identification of the second threat infiltrating and contaminating our societies immigrants and racialized people Bolsonaro for example publicly supported Donald Trump's wall at the border with Mexico contributing to fueling fears about invasions by ill-intentioned immigrants and Salvini and Orban are at the forefront of the battle against the invasion from Africa and the Middle East to Europe so the growth of this international overreaction fueling paranoia and spreading myths of purity and contamination is obviously a backlash among other things against the victories of the feminist and LGBTQ movements from past decades today same-sex marriage and domestic partnerships are legally recognized in different forms in around 19 countries the large majority of which are advanced capitalist countries but not all of them in 2050 and alone a referendum in Ireland overwhelmingly supported a proposal of constitutional change to extend civil marriage rights to same-sex couples when the historic ruling of the US Supreme Court established the inalienable right of same-sex couples to have the same legal protections as heterosexual couples setting the ground for an extension of same-sex marriage to the federal level trans and non-binary people have managed to win important battles such as the 2005 gender recognition act in the UK or the 2018 gender recognition law in California while one could make the argument that neoliberal capitalism is more flexible than other forms of capitalist management in accommodating different identities and forms of life these victories were not the free gift of enlightened liberal governments but the outcome of hard-fought struggles and mobilizations from below so one of the dangers in acknowledging that rising bigotry is a reaction against the visibility of new rights of women and queer people lies in taking the argument a step farther and putting the blame for the rise of this new traditional right on identity based movements and their so-called exaggerations this is a line of interpretation articulated for example by Angela Nagel in her little book Kill All Normies a deeply flawed study of the US alt-right which unfortunately had some influence on the US left and by well-known journalist and public commentator Andrew Sullivan who warned the LGBTQ movement about its excesses I quote from his article so he's referring to Trump and the United States the Trump era is I fear not just about this hideous embarrassment of a president it's also fueled by a reaction of many ordinary people to the excesses of the social justice left on immigration race gender and sexual orientation if the gay rights movement decides to throw in with this new leftism and abandon the moderation integrationism of the recent past they risk turning gay equality from being about a win-win process for gays and straights into a war between LGBT people and the rest end of quote so this is the logic of the argument basically why do we have the rights of the right today because the right is appearing to a feeling of fear insecurity of ordinary normal people against in front of these exaggerations of LGBT movements and feminist movements so the story goes if the right is growing and taking power it is the fault of the excesses of emancipatory movements combined with the invasion by illegal immigrants and with center left governments inability to have a firm policy of border control so insofar as the various right-wing forces on the rise have campaigned in a form or another for economic protectionism for supporting the economic interest of their nations or even of the national working class in the face of an all-too-powerful global market these new far-right governments are often interpreted as anti-neoliberal they would be reacting to the toxic fusion of neoliberalism identity politics and cosmopolitanism with their emphasis on individual preferences and choices which have left the large mass of the working and poor population the so-called normies behind so in what follows I want to briefly challenge this narrative on several counts first of all I will argue that we need to distinguish carefully between a social backlash and a politically orchestrated backlash secondly I will argue that in order to properly understand the arriving backlash we need to address the relation between family and neoliberalism as well as reading the new far-right as nothing but another mode of management of neoliberal capitalism finally I will argue that to abide in different ways both modes of neoliberal governments the neorectionary mode and what Nancy Fraser has called progressive neoliberalism are actually harmful to women and queer people for this reason I will conclude the feminist international of the strikes and struggles is today the only existing credible response from below to the rise of the new far-right I'm not saying that it is the only possible credible response but what I'm saying is that it is currently the only international existing response so I'm going to give you some numbers now because I had a look at a few polls about you know what people think about same-sex marriage abortion trans rights and so on and so on and I'm going to do this not because polls are entirely reliable but because they may be interesting indicators if they are well done especially to understand the question I'm trying to address which is whether we are actually facing a social backlash against women's and LGBTQ rights or whether we are facing a different kind of phenomenon so according to Gallup polls support for same-sex marriage in the United States has grown from 32% in 1987 against a large majority which was opposed to it to 73% in 2019 so the large majority of the population is in favor of same-sex marriage of these 63% believe that same-sex marriage should have the same rights as heterosexual unions and also that they are morally acceptable a similar trend is observable with regard to other questions 93% of the interviews are in favor of equal job opportunities and treatment for gays and lesbians 75% are in favor of same-sex couples adopting children another recent poll reveals that 62% of Americans have become more supportive of trans rights compared to five years ago showing that trans activism and the increase in trans visibility has been successful in shifting views and perceptions in a report published last June Gallup also shows that a large majority of US people supports the right to abortion 53% is in favor only under some circumstances and 25% is in favor with no restrictions while only 21% is opposed to legal abortion moreover 60% of US citizens oppose the reversal of Wade versus Roe which is the supreme court's sentence that legalized abortion in 1973 other countries show similar trends in Italy for example in 2019 74% of the population is opposed to a repeal of the law legalizing abortion which was one of the proposals of the right wing government 31% would also be in favor of a less restricted law so reforming the law but in order to actually lift a number of restrictions to access to abortion according to a peer research from 2018 47% of religiously active people and 70% of non-religious people are in favor of same-sex marriage in Italy even in some countries like Poland where support to gay marriage is a minority position the trend of the past decade has been that of a steadily growing support for LGBT rights due to an increase in activism and mobilization from below and in Brazil where the crusade against gender ideology and the moral panic is spread where central elements of Bolsonaro's campaign according to some polls 52% of the population is in favor of same-sex marriage and 74% think that homosexuality should be accepted by society so this data complicated interpretation of the recent successes of the far right so the interpretation of these successes as a social backlash against the excesses of the feminist and LGBTQ movement first of all it would actually seem that feminist and LGBTQ campaigns and mobilizations have been quite successful in contributing to shifting popular perception in favor of a broadening of individual rights including abortion this has obviously come with some social and cultural backlash but the various polls available show that anti-gay anti-trans and anti-abortion positions in several countries governed by the right have remained in many cases minority positions and when they are not they are progressively losing social fear like in Poland so why then has the crusade against gender ideology become a central tenet of the new far right and how has it come to be perceived as representing widespread popular beliefs a first step toward the clarification of this issue is to qualify the current right-wing backlash as a politically and institutionally orchestrated one the example of the World Congress of Families is telling in this sense the concerted action of elected representatives church officials grassroots pro-life and anti-gay organizations and social media activists as a sort of amplifier of fears and insecurities bias and prejudices that are indeed present among the electorate but are far from representing what the majority thinks in terms of sexual freedoms and women's rights this concerted amplification of concerns and fears with the key role played by the use of social media by new far-right leaders such as Trump Bolsonaro or Salvini has managed to fuel the social perception of a majority of style to women and LGBTQ people's rights so in other words to refer to what Douglas was saying this is clearly a hegemonic attempt and it is a political and institutionally orchestrated hegemonic attempt so to express this dynamic in other terms many far-right governments and parties are actively creating their own political cultural base rather than merely representing a political and cultural majority block that is already in place in order to understand the basis for the far-right success in this operation we need to address the more general question of neoliberalism and the family so in her book Family Values Melinda Cooper has argued that contrary to widely spread beliefs to the country neoliberalism has from the start been committed to strengthening the family and its social role focusing on the US case she shows how neoliberal cuts of public spending to education health care and welfare were predicated upon the assumption that kinship based relations would replace the impersonal bonds of social insurance through self care mutual support and intergenerational debt while in contrast to Fordism neoliberalism is not bound to to specific disciplinary sexual mores and the normative family it does rely heavily on the family to absorb the shocks and badgeries of the free market this dynamic has obviously deepened in consequence of the 2008 crisis and of the acceleration in the implementation of austerity policies and public spending cuts combined with increase in unemployment and casualization of labor paradoxically enough in a context culturally dominated by means of personal independence and self fulfillment individual autonomy choices and preferences family bonds have become increasingly central to people's very survival so the multiplication of sexual and gender identities the increased visibility of gender non-conforming identities and lifestyles as well as their commodification and promotion by market niche as new sources of profit and sites of investment has contributed to blind us to a reality characterized by increased reliance on kinship bonds for material survival and psychological well-being as Alan Sears argues in a recent essay which I mentioned also yesterday while the proliferation and increasing visibility of sexual and gender identities may be mistaken as a mere symptom of increased individual freedom things are more contradictory and complicated than this as Marx notices in capital undercapitalist workers are endowed with a paradoxical double freedom freedom to dispose of their own bodies but also freedom of all the means necessary for the realization of their labor power that is dispossession having been and being constantly dispossessed of their means of production they are both free from the bonds that tie them to the land and to freely sell their labor power but they are also compelled to sell it in order to survive so Alan Sears proposes to extend this insight to the sphere of sexuality I quote from May's article capitalism prepare the ground for the rise of forms of sexuality that combine freedom with compulsion freedom of sexuality under capitalism is based on the social reproduction of free labor as the working class under capitalism is distinguished from other subordinated classes through history in that workers can lay claim to formal ownership of their own bodies yet the freedom of labor based on self-ownership is necessarily combined with forms of compulsion so far from simply being free floating sexuality is shaped around the relations of exploitation and oppression that characterize capitalism so in spite of appearances to the contrary what distinguishes reactionary neoliberal projects from what Nancy Fraser labels progressive neoliberalism is not the opposition between family values and liberal values of personal independence and autonomy for progressive neoliberalism also relies on the role of the family as a precondition for the implementation of neoliberal policies rather what we are witnessing today is a competition between two different modes of culturally and socially regulating the family progressive neoliberals have no particular attachment to specific disciplinary forms of interpersonal relationships and for this reason they can support divorce abortion alternative kinship relations such as same-sex marriage and some sort of progressive communitarianism provided that to use Melinda Cooper's words these alternative kinship relations can successfully internalize the health and welfare costs of partners and children so in other words for progressive neoliberals today you can create whatever family you want provided you do the work you're supposed to do the new traditional right on the contrary is pushing a different mode of regulation of the family having understood that under neoliberalism the family has become the primary source of security and safety for everybody both as a source of economic security against the unpredictability of the free market and as a source of psychological security against the psychological effects of unemployment precariousness and loss of social status right mean parties are pursuing a project of return to near traditional values reinforcing heteronormativity and the social and cultural hierarchy among the partners within a strictly heterosexual marriage so just to explain this better what I claim is that neoliberalism has made the family central again in what way in the sense that the family has become crucial to people's survival and crucial in two ways both economically because of the rates of unemployment low income precarious and so on people are relying increasingly on the family just to give an example in Italy people are not able to leave their parents household until the age of 30 35 why because work is entirely casualized incomes salaries are too low and rents are too high so they are forced to rely on the family but the family is also a source of psychological in contradictory ways of psychological support because of course precariousness a sense of lack of a future the sense of lack of perspective and so on has also psychological damaging effects on people so the family also provides forms of emotional affective support now being this the case since the family is playing this central role under neoliberalism the rights project is basically to use the central role played by the family in supporting people's lives in order to put forward a hegemonic project of return to neo-traditional values so what for example Georgina was talking about earlier you know the nation the fatherland the natural family the hierarchy among the sexes the natural roles of the two genders within the family and so on so it is important to notice that this project has little to do with the reaction to neoliberalism as a matter of fact the concrete policies carried on by reactionary political forces once in power have done nothing to mitigate the social and economic effects of neoliberalism or to challenge the neoliberal dogma in the management of the economy this is the case also for political projects such as the ones by Trump or the former right-wing Italian government they have campaigned on a platform allegedly criticizing the tyranny of financial market of capitalist globalization and transnational institutions in both cases Trump and the Italian government one of the first policies under discussion was a regressive tax reform heavily redistributing income from the poor to the rich Trump managed to pass it the Italian government unfortunately fell before passing it from this viewpoint the rights fixation on neoconservative family values plays an important ideological and self legitimizing role right-wing governments have in many cases managed to gain power on the basis of platforms denouncing the disintegration national and communitarian bonds at the hands of a financial capital establishment often characterized as cosmopolitan and amorally committed to sexual freedoms and oblivious to the plight of normal working people so this is their self narrative their self presentation however these governments have already proved that they have very little to offer in terms of concrete policies addressing the root causes of social insecurity on the contrary they are promoting policies such as tax reforms that will further dismantle social safety nets leaving the family again as the only available resource what 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 they have have and can offer is a mobilizing fantasy according to which people feel insecure because the family is in danger threatened by both gender ideology and by an immigrant invasion carrying different values different cultures and of course a sexual propensity to prey on national women so in the manifesto I covered with Titi Batashari and Nancy Fraser we argued that I quote from the manifesto today's liberation movements are caught between a rock and a hard place one side wants to deliver us to religious patriarchal domination while the other would hand us over on a plotter for direct predation by capital feminist for 99% refuse to play end of quote the game we claim we should reject is the one that sees in sexual liberalism and sexual reaction the only two available options our worry was that the liberation movements facing the rise of an aggressive far right may be tempted to embrace progressive neoliberalism as the shield that may protect us from reaction so let's vote Joe Biden now in the United States and we will be safe in the conclusion to this paper I would like to add another concern namely the temptation to throw under the bus women and queer people rights and freedoms in an attempt to appeal to a phantasmatic idea of normal people who may be attracted to programs of economic redistributions but may be put off by the so-called excesses of identity politics in other words the danger I want to emphasize on the left is that of trying to compete with the right by accepting some of its self narrative so I'm swinging here for example about growing tendencies in the left that are basically endorsing some kind of left populism which would basically speak just of economic justice economic redistribution appeal to the normal working people and so on but dropping the extreme demands of the feminist movement of trans people and LGBT people a similar worry applies for example to the growth in Europe of a sovereignist and even red-brown left supporting the cause of closed borders under the protection of protecting national wages or even trying to steal away notions of fatherland and nation from the right just as an example of this kind of positions you may have a look if you want to to an article by Wolfgang Strecke published in Jacobin after the European elections where basically Strecke blamed the left for having endorsed a kind of bland cosmopolitanism so in other words for open borders or for even caring about thousands of migrants dying in the Mediterranean sea because this is what we are talking about and claiming that in order to be able to stop the rise of the right we should actually have a reasonable politics of defense of the national working class defense of the level of wages which are pushed down by immigration and this kind of positions are spreading across Europe sometimes going so far as to for example agitating the watchwords of the nation of the fatherland which I mean we're talking about Europe we're not talking about not even talking about nations that came from colonization where national liberation may have had in the past some sense we're talking about countries like Italy or Germany where speaking about fatherland is a bit worrying on the left last time socialists started speaking about nationalism and fatherland in Italy it didn't end up very well so this is the kind of political tendencies I'm worried about and against which I would like to argue so as I argue earlier the rise of the far right is not the political representation of widespread feelings and opinions it is not the political and institutional expression of an existing political and cultural majority block on the contrary the constellation of forces I discussed earlier is actively trying to create this reactionary block by parasitically exploiting feelings of insecurity but not only there is no guarantee that it will succeed there are also good reasons to think that in many cases the project will be doomed to failure and by the way I wrote this paper before when Salvini was still in power and a few days after I finished writing the paper the Italian government fell thanks thanks to political mistakes in Italy so I take my paper to be prophetic in other words I want to really convey a message not of hope but somehow of realism about what we are facing today of course we are in a difficult situation with the rise of the right but we should not make the mistake of thinking that they have already won people's minds and hearts in the middle of the battle and clearly if we start considering terrain to the right so thinking that we should somehow tame our demands being more reasonable in our feminist demands and even using some of the narrative of the right this is actually the way in which we will really lose and condemn ourselves to political suicide so mimicking the right in appealing to phantasmatic normies who do not exist as the proper social base of the left in this context would be a political suicide with dear consequences for the oppressed social sectors in question so the transnational feminist movement has already shown that it is possible to articulate a radical politics of contestation of social relations in their entirety including heteronormativity capable of mass appeal at the end of the day it was the feminist movement that took six millions of people to the streets in Spain it was not the far right anywhere around the globe until this point at least if you want to start thinking how to resist the rise of the right and at the same time resist the seductions of progressive neoliberalism we may want to start by looking at what the feminist movement has been able to achieve in only three years across the globe and we may want to try to replicate it in our own countries Thank you Pessoal nós vamos abrir para o debate agora com a gente tem um teto aqui para o fechamento do auditório eu pensei em um bloco com cinco perguntas o microfone vai rodar aí eu peço para que vocês sejam objetivos nas perguntas lembrando que quanto mais objetivos vocês forem, mais tempo a mesa tem para responder então, pode seguir peço para que vocês se apresentem quando forem fazer as perguntas boa noite, meu nome é Bárbara sou professora de história e doutorando aqui da UF no História queria fazer enfim, levantar uma questão em relação à disposição da Cíntia quando você traz no começo da exposição a questão de algumas estatísticas você traz estatísticas dos Estados Unidos da Itália e do Brasil a gente ficou pensando que talvez as estatísticas no Brasil elas não sejam tão diretas assim nas suas nas informações que elas dão para a gente tem uma pesquisa bem famosa que a Lilia Schwartz cita, que é uma historiadora do Brasil onde, enfim, não vou lembrar agora o número exato mas, sei lá, 97% dos brasileiros dizem que não são racistas e, sei lá, 98% conhecem alguém racista então, as estatísticas têm nuances e elas têm coisas por trás então, toda estatística que a gente vê e tem um monte de pesquisa que diz coisas contraditórias então, toda estatística que a gente vê a gente tem que tentar ver qual foi a metodologia qual foi a pergunta o que aconteceu porque elas não dão informações tão diretas assim para a gente então, não me admira se 70% 70 e poucos por cento acho que você falou disse que, a princípio, não tem problema com relações homoafetivas não lembro exatamente qual era a frase mas, não me admira que isso fosse complementado com o contanto que não seja perto de mim o contanto que não dê em cima de mim porque é isso que a gente ouve no cotidiano também então, eu acho que enfim, eu achei muito interessante a apresentação achei que faz sentido a toda a argumentação isso não invalida de modo algum mas, a impressão que a gente tem acho que a sensação que talvez muitos possam compartilhar ou não é que a gente tem, sim, um backlash social também muito forte a gente tem um problema de hegemonia enfim, para usar a expressão que estava sendo usada eu acho que não é para a gente, está muito claro que é uma coisa orquestrada politicamente mil coisas acontecendo teve a questão do WhatsApp nas eleições mas, tem um elemento social que a gente tem que lidar e concordo que não tem que ser indo para trás nas nossas reivindicações mas, acho que tem uma questão boa noite pedir desculpa que todo dia eu estou fazendo pergunta mas, a gente tem que aproveitar esse espaço aqui vou pagar outra taxa de inscrição minha pergunta é para o Douglas mas, se alguém quiser comentar Lívia sou professora do Departamento de Ciências Sociais da UFIS Federal do Espírito Santo eu já fiz essa pergunta mais ou menos aqui mas, eu queria reforçar porque é uma coisa que tem me incomodado que eu tenho visto alguns debates marxistas que incorporam o debate decolonial acriticamente sem nenhum rigor teórico não que o debate decolonial não seja importante ele é importante mas, acho que esse tipo de incorporação sem o devido rigor é bastante complicado e, buscando entender melhor isso eu achei a pesquisa da Camila Góes que é da USP que pesquisou esse debate dos estudos subalternos que nascem lá na Índia com um debate crítico a um determinado estruturalismo estalinista numa perspectiva gramistiana chega nos Estados Unidos pela Spivak com críticas ao marxismo e chega aqui na América do Sul já totalmente alheio do marxismo inclusive não levando em conta a questão de classe então, eu queria ver como é que você está encontrando isso nessas pesquisas como é que você está vendo essa questão Olá, boa noite sou Felipe Dener professor da UERJ queria perguntar para o Douglas gostei muito da homologia entre o Estado o Estado econômico o estágio econômico corporativo e o identitarismo que coloca a questão que tal como o sindicalismo ele também é algo a ser superado então, devem ter no identitarismo seus Martinov e Akimov mas eu queria fazer uma uma questão que é o seguinte você em alguns em breves minutos você apresentou de forma muito arguta os eixos alguns eixos centrais de uma epistemologia pós-moderna e depois você foi lá no Jovem Marx e aí me veio à cabeça o seguinte o Jovem Marx já no início de 44 logo depois da questão judaica finalzinho de 43, 44 ele começa lá aquela introdução e ele diz a questão da religião está superada a crítica da religião está superada e o que ele está dizendo? que Deus não existe ou que as ideias religiosas são equivocadas já se sabe nisso aí o Forreba está certo mas há que se entender as condições materiais que produzem a necessidade de uma religião a crença de uma religião e logo na questão judaica ele vai na questão judaica na ideologia alemã ele já está tentando responder o seguinte ora se são as condições materiais concretas que determinam a consciência e não o contrário quais são as condições materiais concretas que levaram alguns intelectuais em especial na Alemanha a pensar o contrário ou seja quais são as bases materiais do idealismo alemão aí o Marx vai fazer algumas vai arriscar algumas hipóteses a impossibilidade de ação prática da burguesia alemã e da pequena burguesia teria produzido no campo do pensamento uma filosofia especulativa enquanto na França a dinâmica prática teria produzido algo próximo de um materialismo mecanicista que na Alemanha teria como tradução própria o Forreba e eu te coloco o seguinte quais seriam as condições materiais hoje que explicam a força de um pensamento identitário digamos identitarista não no sentido de uma do trato da questão das opressões ou das identidades a partir do material dialético mas o contrário já o que vai se basear na crítica à universalidade na crítica a um projeto de classe ou seja em uma palavra né porque que grande parte se a classe não é um conceito abstrato como o Thompson vai colocar e uma experiência concreta porque boa parte da classe hoje que é concretamente classe vai se experienciar e digamos produzir uma subjetivação que vai se enxergar primeiro não como classe mas como outros grupos ou grupos resumindo porque que uma trabalhadora negra estudante entra na UERJ mas ela vai em grande parte se for dotada de um potencial crítico eu estou falando do nosso campo tende a se reconhecer antes como negra do que como trabalhadora Oi eu sou a Bruna eu faço pós-doutorado na USP eu tenho uma pergunta para a Tinzia eu enfim eu concordo com tudo que você disse achei muito bom a sua referência a Melinda Cooper que é excelente enfim mas eu tenho uma pergunta meu background é na escola de Frankfurt e os estudos sobre o fascismo da escola de Frankfurt sobre autoritarismo em geral mostram que mesmo durante o nazismo as pessoas não acreditavam naquilo no discurso nazista que no fundo aquilo era um discurso vazio no qual ninguém acreditava então bom eu sou amigo dos judeus mas eu apoio o genocídio então eu fico me perguntando se a gente não vive um movimento similar como mostrou os próprios dados que você citou de que as pessoas de fato elas não acreditam no discurso neoliberal não é o conservador mas elas estão dispostas a cometer genocídio isso coloca um desafio político muito grande de como a gente não consegue combater isso a partir da racionalidade a partir do discurso de não apelando para a igualdade apelando para a democracia então enfim se você pudesse comentar isso obrigada já fez 5 tem mais uma à disposição a dor Felipe valeu por 3 também tem isso ah sim teria que repetir foi para ela está indo agora bom a minha pergunta primeiro eu disse que eu concordo muito com a sua análise e com o recurso a Melinda Cooper mas o meu background é na escola de Frankfurt especialmente na obra do Adorno e eu queria te perguntar porque a respeito disso porque eles mostraram nos estudos sobre autoritarismo feitos ao longo de muitas décadas que mesmo durante o nazismo e depois é próprio do discurso autoritário não acreditar naquilo que ele mesmo diz então como você mostrou nos seus dados as pessoas elas não elas são a favor do casamento entre sexos elas são a favor da democracia mas elas estão dispostas a cometer genocídio então isso põe um desafio político muito grande para a gente porque como que a gente consegue combater esse tipo de comportamento que no fundo é irracional no fundo está mobilizando ressentimento no fundo está mobilizando raiva enfim então se você tem alguma opinião posição sobre isso obrigada eu posso roubar então já que ninguém levantou a mão e Rorrelina tadinha ficou ali não vamos deixá-la sem perguntas Rorrelina a gente está muito curioso com o que pode acontecer na Argentina e esperançoso de que pelo menos o Macri deixe o governo enfim é pouco mas é alguma coisa eu queria que você nos dissesse o que isso significaria em termos do feminismo feminismo argentino que é muito forte enfim é o feminismo eu diria eu de vanguarda aqui no Cone Sul na América do Sul que perspectiva isso abre se é que abre alguma no feminismo argentino que medo esta pergunta não sei ou seja sim eu tenho expectativas mais que respostas a possibilidade de um cambio de governo frente a um movimento de mulheres fortemente organizado eu acho que se vai encontrar com demandas muito concretas respeito do que deverá implementar respeito do incremento do presuposto para as políticas de gênero respeito de dar espaço formal institucional ao avance da discussão teórica e política sobre a situação das mulheres e da diversidade sexual na Argentina os espacios acadêmicos e os espacios sociais como organizaciones populares e as organizações de mulheres de diversa procedência estão mostrando uma fortaleza para a discussão que o governo kirchnerista tampouco poderia abarcar então será um desafio para a coalição que propõe construir quem é o candidato maioritario por dizer-lo de alguma maneira quem é o virtual presidente porque já o estão condecorando de Argentina será um desafio contener essa fortaleza e essa diversidade é ser um governo baseado no consenso eu acho que veremos muito de isto que Douglas e Cinzia mencionaban respecto do identitarismo e do neoliberalismo progresso eu acho que nos vamos a enfrentar a essas dinâmicas e veremos qual é a negociación que estabelecen com os sectores populares com os feminismos populares com o que algumas teóricas na Argentina chamadas o povo feminista acho que vai ser interessante mas o positivo é que haverá um espaço de debate que volverá a discussão política nesses termos e deixaremos de utilizar termos vazios como os que estamos escutando nestes anos a Lívia tinha perguntado sobre a questão dos subalternos studies começa lá com os indianos Rajna Guha enfim espírito e outros eu não estou trabalhando com essas referências na verdade estou trabalhando com os novos estudos gramishianos inclusive estão fazendo uma crítica bem na direção do que você está falando na crítica a esses estudos na verdade tem uma coisa interessante a versão de gramish que chega na Índia nessa época ali no começo dos anos 80 são as edições temáticas do Palmeiro Togliatti as minhas chegaram no Brasil que são edições que sofreram uma intervenção editorial pesada uma distorcida eles não estão trabalhando com a edição gerratana de 75 que é a edição integral crítica edição mais fiel e o que o pessoal está dizendo é que isso influenciou na interpretação por um lado há um debate sobre os limites inclusive da noção de autonomia antagonismo enfim autonomia antagonismo subalternidade eles também tentam diferenciar essas categorias livro que o Marcos Del Roy organizou subalternidade em Gramsci artigos do Frosini do Ligoni artigos bem interessantes então é um pouco isso tentando correr pelo outro lado pelos estudos gramixianos não pelos estudos subalternos embora trazem uma riqueza de discussão bastante interessante mas eles têm essa limitação exatamente o que você falou da questão de não reconhecerem a classe ter essas limitações aí Felipe Demir cheguei na hora tol a cerveja depois na boa tu levantou uma questão aqui que eu não tenho condições de responder agora inclusive ela suscita um imenso debate não tenho condições de responder ainda não me coloquei se eu entendi o que tu falou não me coloquei ainda essa problemática agora as bases materiais da crítica universalidade bom isso remete ao debate dos anos 70 da pós-modernidade tem a ver com a crise que está tendo ali política em nível mundial da polarização 68 a explosão a irracionalidade aí o avanço toda uma crítica epistemológica noção do sujeito porque há um marxismo estalinista ou mecanicista que vai reproduzir um sujeito que em última instância é positivista burguesa assim por diante uma noção burguesa de sujeito racional autocentrado universal importante agora isso é um campo de debate vamos lá a crítica só para fechar quando eu falei aqui da crítica esclareceu o público da crítica da crítica que fizeram de que Gramsci o conceito de uma alternidade se restringia a classe foi tu que falou isso aí eu fui lá pesquisei e tal disse não vai além disso dá para trabalhar ah tá DME DME bom ace ok então eu vou responder a questão da pols e então dar um pouco de mais de mais de o que eu disse em termos de análise de o período e o que esse fenomeno é no internacional nível então em termos de pols eu acho de claro isso foi um short talk e o que devemos analisar é o tempo de tempo de respostos isso daria a melhor indicação em caso de Brasil que não tem essa data mas eu vou dizer que tem a diferença entre answering questions que concern a yourself de como identificar yourself ou definir yourself e answering questions que concern se você grant rights a pessoas então em outras palavras de claro que você tend a question de racismo ou homophobe ou sexismo tente dizer no claro que não nem se são e a a e a a a racista but a become a bit a a a a a a a a common sense a another matter would be like if 73% of the interviews in the poll had answered yes to the question are you in favor of open borders or are you in favor of giving the rights to people regardless of ethnicity race and so on and so on so I think there is a bit of the response I was referring to the poll I was referring to was the question was are you in favor of same sex marriage this is a very different kind of question so from this viewpoint I do think that having the majority of the respondents say yes does show a change a cultural change the second issue is even in the case of answers that have to do with self-identification I a racist no of course I'm not a racist and so on it is quite significant though that when you have a large majority of people who think that they cannot say that they are racist to give an example one of the signs of increasing hegemony of extremely racist far-right is precisely the fact that people start feeling people who are racist start feeling legitimized and perfectly fine saying openly yes I'm racist this is happening for example in Italy on the issue of immigration racism Islamophobia people feel now completely fine speaking about genetic differences among races this was not the case 20 years ago and some of the people may have thought 20 years ago that there were genetic differences but they would not say it openly so this is also somehow a marker an indication let's say of what is considered socially and culturally acceptable to say and therefore what you know what is the you know what are the hegemonic ideas let's say in a given moment but leaving the polls aside because I agree that you know this must be taken with some pitch of salt you know you can get something from polls but you know this doesn't replace social and political analysis so leaving this aside I think and also to give a bit to go to the second question to give a bit more substance to what I was saying first of all I think the rise of the right of the far right should be understood within the context of a crisis of legitimacy of neoliberalism you you know if you think about what was perfectly fine to say politically 20 years ago in the 90s you know the season of big privatizations and so on and you know like the discourse of trickle down economy and so on basically nobody really buys into this anymore after the crisis of 2008 I think ideological neoliberalism open neoliberalism as you know has entered the crisis of legitimacy so this opened the space for a different kind of let's say this opened the problem for capitalists and opened the space for the rise of of right-wing forces that present themselves as the response to the damages produced by neoliberalism while actually not being anti-neoliberal at all in the measures that they carry on now there is a big difference though between what is happening now with the rise of the right and you know the fascism and nazism of the 30s and from this viewpoint I would agree with Enzo Traverso's analysis who in a long interview spoke about you know spoke about these forces in terms of you know transition forces that are in transition so in other words we actually do not know whether these are fascist forces or not and whether they will develop into fascist fully fledged fascist projects they don't know it either they are in a process of transition so for example many of these you know if you look at Europe for example many of these political forces come from a new fascist or openly fascist past but have actually transformed the public discourse and so on think about Marine Le Pen in France so where are they going it is unclear secondly I do not think that they have managed yet to create and to gain what Gamgee would have called a block you know like a hegemonic block so in other words I do not see this yet I do not think that there is an organic block social cultural and political block and I think that the electoral arena is much more volatile so in other why this is the case and also to answer the question so why are people who are actually not necessarily deeply racist or misogynist voting for discourses one of the problems is that basically there are no credible alternatives so in other words the crisis of neoliberalism or the legitimacy crisis of neoliberalism and of the political forces that were most identified with the neoliberal policies and in particular progressive neoliberalism as sorry I lost my train of thought because I got distracted what I was saying yes so basically these forces the forces more identified with neoliberalism have fallen into crisis the social the left center forces which were supposed to be somewhat the alternative to hard neoliberalism have performed worse than right neoliberal forces and have actually betrayed all possible electoral promises there is no really credible political alternative the electoral arena has become much more volatile so basically people are shifting their votes much more easily than in the past in a way that I would call post ideological so in other words they are much less strongly affiliated with the political forces they vote so of course this is this is a phase of transition but in the sense it could go very bad it could develop into a very bad direction so in other words they could manage to establish a block they could manage to achieve an ideological coherence and political coherence capable of consolidating an engemonic block but they haven't yet I don't see this and for this reason I was arguing that we should really look at the precariousness let's say of the electoral arena and trying to think rather than you know me running after the left trying to that we have to tame somehow our demands especially when it comes to gender and so on or open borders we really should think about political strategies to counter this attempt to create this hegemonic block and one of these strategies has to do also with the really like rebuilding a politics of conflict so in other words it is not a matter of rationally persuading people I don't believe in this I don't believe in rational persuasion in politics in other words I do think this is a bit of an idealistic approach what I do think is what I believe in is struggle I do think that conflict struggle bodies in the street strikes building organizational infrastructure consolidating organizational infrastructure this is what changes people's minds so to go back like these practices so what we need to think we need to go back to think is what is the political strategy that can help us today both on the electoral arena but especially in the social conflict to counter this hegemonic attack an effort from the right so I hope this clarifies a bit my position thank you não pode ser uma pergunta de 10 minutos a pergunta é rápida estão traduzindo oi, eu sou a Virginia já está esvaziando, eu sei a pergunta é rápida, mas eu sei que a resposta talvez não seja o primeiro ponto o primeiro ponto, são dois pontos o primeiro ponto é sobre sujeitos na luta a gente está falando de gênero e de LGBT etc, ou está falando das mulheres no caso da gente quem são os sujeitos concretos nessa luta nos termos do Douglas que aparelhos e dispositivos estão colocados nesse enfrentamento ou nos meus termos que setores das classes trabalhadoras se organizam e como a classe dominante se organiza para forjar exatamente nesses grupos porque a gente tem a liga das mulheres empresariais brasileiras com mil mulheres a gente tem fundação Ford Oxfam fazendo fundação Rockefeller fazendo empoderamento feminino fazendo a luta contra o racismo etc se esses sujeitos não tem classe como é que a gente enfrenta e isso vale também para as imagens que são os sujeitos das imagens que você trouxe quem produz socialmente colocados e não não é aquela pessoa que defendeu a ditadura quem banca isso quem financia a segunda pergunta é sobre a organização estratégica que foi o último comentário da Cinzia eu tenho minhas dúvidas sobre se há ou não há bloco orgânico acho que é muito ousado a gente entrar numa definição sobre isso porque o problema orgânico já existe e portanto formas organizativas da extrema direita correspondem seja no campo neoliberal seja nessa genérica extrema direita a defesa explícita do capital sobre uma forma ou outra é uma defesa hoje explícita do capital não é mais não tem mais nenhum envoltório seja num terreno seja no outro então portanto que organização possível que estratégia se vocês têm alguma referência não tem mais não tem mais Eu acho que a pergunta sobre o sujeito político que encarna essas lutas e essas reações que é uma pergunta muito difícil de responder com as imagens como reações ante a movilização pro-aborto acho que é uma pergunta muito difícil de responder desde categorias analíticas tradicionales porque a avançada provida na Argentina é muito diversa em termos clasistas muito diversa em termos étnicos e muito diversa em termos religiosos há sectores populares que se han movilizado junto a essas expressões pro-vida e que provavelmente tenham que ver e isto é explorar e profundizar com o avanço de religiones evangelistas pentecostais em esses sectores essas religiones, essas iglesias han financiado parte desta campaña fortemente e também han participado sectores acomodados sectores da burguesia que se encontram defendendo a família tradicional frente a o que consideram uma amenaza há uma diversidade aí de esse sujeito político que merece ser compreendida com outras categorias eu acho que com um pouco de complexidade no análisis que é o que ademais nos vai assegurar compreender o que está acontecendo e evitar as situações políticas em que nos encontramos evitar a avançada de Macri de Bolsonaro e de estes personagens é melhor Virginia, respondendo a tua pergunta eu estou tentando dar conta da construção do sujeito político sujeito de ação essa transição do sujeito tomado enquanto sujeitado ao sujeito de ação que algumas teorias recusam limitam-se somente ao sujeito enquanto exato, sujeitado exato, sujeito em si e isso passa e aí eu acho que a teoria do Gramsci como outras também mas o Gramsci é interessante isso passa pela formas de organização ou desorganização que passam pela atuação das classes dominantes dos grupos dominantes do Estado eu vou dar só dois exemplos hoje fiquei impressionado o GT de hoje foi muito interessante teve um trabalho aliás sobre a organização de mulheres dentro da Ku Klux Klan que mostra é interessantíssimo gente mostra como segmentos da direita mais radical conseguem atrair mas enfim transexuais por exemplo travestis transexuais no Brasil grande maioria é esmagadora está jogada a prostituição um dos setores talvez o setor que mais contrate é o setor telemarketing está ouvindo um trabalho bem interessante hoje no GT sobre isso acho que ela não está aí apresentadora e ela dizia o seguinte que é atento a maior empregadora de telemarketing no Brasil ela faz um marketing a partir disso nós somos uma empresa que contratamos travestis transexuais nós aceitamos a sua identidade mas quando passa a gastar muito tempo no banheiro porque isso é altamente disciplinado o local de trabalho é um aparelho é um dispositivo porque ele impõe disciplina ele generifica ele impõe um perfil e aí quando passam muito no banheiro rompendo aquela disciplina passaram a parar de usar o nome social para aquela trabalhadora transexual e começar a usar o nome de registro ou seja a identidade de gênero é um elemento de negociação entre classe para aumentar a produtividade segemonia e por fim bom as grandes a parada do orgulho LGBT de São Paulo é o terceiro evento mais lucrativo da cidade de São Paulo Fórmula 1 São Paulo Fashion Week é a parada gay financiamento de grandes empresas nacionais internacionais e assim por diante o projeto só para concluir o projeto AIDS o primeiro grande projeto que o Estado brasileiro adotou para combater a AIDS que implicava em distribuir recursos para as ONGs LGBTs para organizar o trabalho foi financiado diretamente pelo Banco Mundial e a transferência do repasse do dinheiro para a chamada sociedade civil as ONGs era uma condição para que o Banco Mundial emprestasse esse dinheiro ao Ministério da Saúde do Brasil então estou falando de sujeitos como Banco Mundial como FMI essas coisas são interessantes a gente pensar e esses são elementos que a gente fica restrito à micropolítica ao micropoder à micro-relação social ao imediato da opressão à dimensão imediata que é fundamental porque ela molda a subjetividade mas ela não consegue explicar isso as cadeias de relações de poder que chegam à macroestrutura que chegam à classe às classes classe dominante ao Estado então acho que isso nos ajuda a compreender um pouco então eu não sei se nós concordamos no, não não ok, perfeito no, não ok, perfeito ok, perfeito no, eu concordo eu também penso eu acho que 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 especialmente o contexto europeu e o contexto e o contexto que são os que eu conheço melhor eu acho que o direito a força na frente é realmente face somehow intratável contradicções E isso é por isso que eu acho que a situação é muito mais volatil e não tem a consolidar a Alemanha. E só para dar um exemplo disso, quando a União Europeia enfrenta a Itali, Matteo Salvini basically campaigned, como a defender da natureza, contra a tyrannie da Alemanha, de Merkel, de Macron, etc. Quando a União Europeia enfrenta a Itali para começar o processo de penalti, por causa da reforma de pensão, Salvini e o resto do governo não estavam no classo com a União Europeia. E no final do dia, eles negociaram, tentaram chegar a compromissão, etc. E isso está acontecendo ao longo do mundo. Por exemplo, Salvini sempre está usando a questão de clas portes para os avanços dos avanços dos avanços dos avanços dos avanços. E usando isso como um grande ponto de propaganda. O que as pessoas percebem, muitas vezes, é que enquanto ele estava bloqueando, por exemplo, os avanços ou outros avanços, alguns dos avanços de refugiados chegaram em Sicily, e ninguém estava falando sobre isso. E, claro, eles deram e foram registrados seguindo o acordo com o acordo com o acordo com o acordo. Então, eu não sei se eu estou claro, mas há um nível de conflito de conflito e o que eles estão fazendo. E o que eles estão fazendo é exatamente o que as outras forças estavam fazendo. Então, por esse motivo, eu acho que eles vão face... porque esses contradictions, porque eles não são real projetos de ruptura com a atual global ordem, eles estão projetos... Eles estão projetos de limón, apenas um projeto de limónutanismo na mesma forma, o nível do, ou sei que eles vão face a número de política contradicções que vão fazer o tratamento e o seu sistema de obstrução para o oito da luta preciosa. E eu, como é que eles vão fazer eu acho que se a recessão começa under Trump administration accelerated by Trump's trade war with China Trump will be in trouble politically, intellectually. I would take, if not for granted, but for likely that he will lose the election. So, in other words, what I'm talking about is the fact that we are really in the middle of, of course, these right-wing forces pose enormous problems and they are dangerous and they are also legitimizing, you know, the expression of social racism, misogyny and so on. So, we have the multiplication of instances of violence against racialized people, violence against the women and LGBT people, trans women and so on. So, of course, this is happening. Why? Because these leaders in power try to legitimize this kind of behavior and this kind of violence. So, I don't want to be misunderstood in the sense of, you know, being downplaying the danger of the right. But I do find it traps my insistence on the incoherence of the project of the right, on the fact that it is a project in transition, it is unclear where it is going, and on the fact that it doesn't have a social and political, it doesn't consolidate a social and political block. I'm insisting on this because I see a danger in, in the way in which large part of the left is analyzing the rise of this social force, of these political forces as the, as if we were back in the 30s, back to the 30s. So, the rise of, you know, fascism. And this is really like the predominant discourse in large part of the left in the Europe and the US. I think this is counterproductive. And I think this will actually probably lead us to make all the poorest political choices in the way in which we react to the rise of the right. I think we should actually really analyze these political forces and the actual constellation, articulation in which they are operating for the way in which they are now, today, and for the way in which they are operating today, rather than constantly referring back to the experience of the 30s, as if this were the truth of what is happening today. So, thank you, everyone, for your presence today, for this session of today. We'll end here. We'll continue tomorrow, with the coordinated tables and the last planet.